Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileli e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por conta do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com conhecimentos em geopolítica muito maiores do que o meu e o que o seu. Onde fica Istambul? Istambul fica na Turquia. Acertou. Qual é a capital da Suécia? Suécia é... putz, aí eu não sei. Onde tem mais montanha? Na Índia ou na Austrália? As montanhas mais altas? Eu acho que é na Austrália. Tá, então depois a gente vai ver quantos pontos você fez, tá bom? E se geopolítica é só isso? E acredite que não, né? Mas antes de falar com o professor Roque, fale com essa... Hoje a gente vai usar bastante o chat aí, hein? Nas dúvidas do pessoal. Então o pessoal já está mandando pergunta que eu vi. Desculpem o atraso aí, a gente estava ajeitando aqui os mapas, o iPad e tudo para funcionar legal, porque hoje o assunto é pesado, cara. Clima de tensão, eu não achei que era tão pesado, até que eu conversei com o professor Roque. Ele falou, é melhor marcar logo essa live, porque não sei se semana que vem já muda tudo. Então hoje é o dia e ele vai explicar por que é tão importante a gente falar sobre isso agora e o que isso afeta a gente, tá bom? Como o pessoal participa? Ó, é o seguinte, já está fixado lá no chat da live. As regrinhas. As regrinhas, você pode participar, comentário, pergunta, o nosso jabá. O jabá hoje não sei se vai dar tempo de fazer, perguntas e mensagens, tá? Exatamente. E aí eu queria falar só sobre o seu show, Vilela, em Brasília. É, a gente vai fazer show, eu vou fazer show em Brasília e Goiânia sábado e domingo. Sábado e domingo. As informações vão estar aí no link, né, na descrição, então beleza. E as camisetas da gente também, que está uma promoção incrível aqui de inteligência limitada. Várias estampas da loja, né? Hoje e amanhã são os dois últimos dias, né? Dois últimos dias, então aproveitem aí. Aproveita lá, promo loja. Exato. É isso aí. Professor Roque, a sua primeira aparição aqui faz alguns meses, já completou um milhão de vídeos. Como tem gente que se interessa por geopolítica, né? É incrível, né? É que foi muito interessante. É uma surpresa agradável essa. Aquele papo foi demais. Não, foi muito legal. O tema é muito legal. As pessoas não conhecem, mas estão conhecendo e a quantidade de mensagens que eu recebo, das pessoas falando assim, eu descobri a geopolítica, eu amo geopolítica agora. É muito legal. É porque geopolítica, as pessoas não sabem o que é geopolítica. Não, não sabem. A gente podia até começar por isso. O que é geopolítica? Olha, a própria palavra... Primeiro vamos falar do significado genérico da palavra. Quando você fala em geopolítica, as pessoas pensam em... Ah, está falando de política internacional, de relações internacionais. E ela é usada dessa forma, na maior parte das vezes. Sistema internacional, política internacional, questões estratégicas. Mas geopolítica, tecnicamente falando, ou mais precisamente, não é isso. É a combinação de dois conceitos importantes, que é a geografia com a política. E como que a geografia afeta a política? Então, a geopolítica é uma teoria que tenta explicar como que os espaços, como que lugares criam certas realidades políticas. certas causalidades históricas na política. Então, basicamente, de um jeito simplista, dá para a gente dizer que a geopolítica vai mostrar para nós o contexto que existe na nossa vida. E como que esse contexto, esse tabuleiro, essa base, essa realidade, vai explicar a nossa realidade política. Mas eu vejo também nas suas aulas, nos seus vídeos e na sua participação aqui, que a história está muito presente também. Você não tem como entender geopolítica se não for lá atrás no tempo e entender o que aconteceu, o movimento dessas populações, antigos tratados e tudo mais. Então, é fantástico isso. É, porque as coisas acontecem em um tabuleiro e elas acontecem em uma realidade. Nós estamos aqui nessa realidade. Qual o tamanho dessa mesa? Hoje, ela era desse tamanho, porque o estúdio do Vilela era desse tamanho. Exato. Daqui dois anos, isso daqui é gigantesco. Uma mesa daqui até ali, uma mesa do Putin sentado com o Macron ou com o chanceler alemão a distâncias. E aí, o tamanho do tabuleiro cresceu e a história vai mudar, porque tem territórios diferentes, tem coisas que vão acontecer nesse espaço. Tecnologia vai alterar a geopolítica. Imagina que a internet mudou muita coisa, né? Porque muda os espaços, muda a nossa realidade. Eu não sei se na outra vez que eu estive aqui, eu dei o exemplo de que se a gente estivesse aqui nesse lugar e tivesse menos 20 graus. Você não estaria vestido assim. Você falou isso. E nem eu aqui, se isso daqui fosse escuro e eu não conseguisse te ver, eu provavelmente precisaria de um equipamento para conseguir te enxergar. Uma iluminação. A tecnologia está mudando essa realidade. O frio ou o calor extremo precisam ser modificados para que eu e você consigamos sobreviver ou viver em harmonia num lugar. Então, a tecnologia vai alterando a geografia, ela vai alterando o nosso ambiente. Claro que essa discussão, ela tem um lado polêmico ou assim, que incomoda muita gente. Que é, ah tá, mas você está dizendo que o contexto está dado. Então, quer dizer que o destino está resolvido também. Porque se você está limitado por essa realidade, como é que você se liberta dela, entendeu? E não, não é isso. Porque vem a tecnologia e muda aquela realidade. O Brasil tem uma história dessa. Costumes. É, você altera o solo, por exemplo. A tecnologia alterou o solo do cerrado brasileiro. Essa é uma grande transformação tecnológica que mudou uma realidade. A tecnologia faz um país que não produzia petróleo e de repente produzia. Isso, os Estados Unidos, com o xisto, o petróleo de xisto, o gás de xisto, que é uma nova tecnologia, um jeito de explorar petróleo, não da maneira convencionais, com grandes poços, mas quantidade de petróleo menor colocadas em rochas. Mas você precisava da tecnologia para extrair esse pouquinho que estava no meio das rochas. Tecnologia que mudou isso. Tecnologia de transporte. Exato. Você navegava a vela, você estava sujeito ao quê? Aos ventos. Aí você tem a propulsão a vapor, mudou a relação que nós temos com a geografia e com as rotas que a gente pode fazer. Eu só podia fazer a rota que o vento permitisse que eu fizesse. Com o barco a vapor, não. E aí, com um super barco numa velocidade mais rápida. Todas as tecnologias vão mudando. As rotas de navegação. Se a gente pensa na navegação oceânica pelo mundo. Você vai fazer o caminho das Índias. Você vai dar uma volta por baixo da África para subir, para chegar lá. A hora que você constrói o canal de Suez, acabou. Aí vai lá da Rússia com a Alasca. É, se mudar, se derreter o Ártico e você conseguir navios quebra-gelo que existem, que vão abrir um caminho no gelo, você vai ter uma outra rota diferente. A tecnologia vai alterar os meios de transporte, vai alterar a relação que a gente tem com o meio ambiente, a relação que a gente tem com a realidade física, não só do ponto de vista de transporte, mas econômico, cultural, sobrevivência, oportunidades, negócios, riqueza. Toda vez que alguém fala de petróleo, fala de recursos naturais, fala de agricultura, fala de minério, isso é pura geopolítica. Exato. Porque são as coisas da natureza que estão ali para fazer um efeito na nossa realidade. Essa luta, essa corrida por baterias mais baratas e mais potentes. Imagina alguém descobre alguma forma de fazer isso. Aí estão usando um recurso natural, que é o lítio, e aí ele tem em determinados lugares. E aquele país que tinha um recurso natural que não era importante antes, de repente se torna mega importante. Aí a gente, a frota está ficando cada vez mais elétrica dos carros. Isso. Começa a ter uma mudança de poder também, que era do... Do recurso natural que estava localizado, que era o petróleo, e a gente deixa de ter o petróleo. O petróleo não foi o recurso natural mais estratégico e importante da história do mundo sempre. A gente teve que descobrir a existência do petróleo, o uso dele e os seus milhões de desdobramentos, não só como combustível, mas como outros produtos, plástico, etc. Então, o petróleo acaba virando um ativo natural estratégico, o que não era. E isso começa a dar poder para aqueles países que têm muito petróleo. Quando a gente fizer a transição para fora do petróleo, o novo recurso natural, e se a gente fizer uma transição, vamos supor, para a energia nuclear, e o urânio é o grande recurso, quem tem mais urânio vai ser mais importante do que quem tem o petróleo. Então, a geopolítica está sempre olhando para essas mudanças de rota e de recurso. E o recurso não é só natural, tem o recurso de capital. Que tipo de capital? Sei lá, você criar invenções ou cérebros pensantes capazes de construírem riqueza. Hoje, você tem a indústria da tecnologia muito importante. Por quê? Porque nós estamos na era da comunicação, era digital. Então, aqueles países que conseguirem criar as melhores empresas de tecnologia, tem uma vantagem de capital. Isso é uma vantagem geopolítica. Parte da disputa entre Estados Unidos e China se dá por esse avanço de quem vai dominar isso. Robótica, nanotecnologia. As novas tecnologias. Medineural. Robótica, AI. Exato. Inteligência artificial. E você tem players novos agora. Você tinha países e agora você tem megacorporações, donas do Facebook, o Meta lá, que tem um poderio de decisão maior que muitos países. Não só em capital, mas como ele carrega os dados das pessoas. Eu estava vendo, não sei se foi um vídeo seu também, essa discussão sobre o 5G. Isso é muito importante. É muito importante que a China, o pessoal tem medo... Qual que é a empresa? Huawei. Huawei. O pessoal está com medo de deixar ela entrar porque ela vem com a vantagem do 5G, mas também... E aí a Rússia, pela proximidade da China, prefere a China do que os Estados Unidos entrar com o 5G. Então, tudo isso não é só quem tem a tecnologia melhor. É quem eu vou me aliar, quem eu vou deixar entrar. Cara, é muita coisa. Porque o que a gente tem que entender? Que a relação humana não é pacífica. E isso é uma premissa básica para entender a geopolítica. Porque você vai falar assim, não, mas por que faz diferença o outro ter mais recurso que eu? Porque existe escassez. Quando existe escassez e eu preciso daquele recurso, eu vou brigar com você. Você não vai virar e me dar a sua comida se você corre o risco de passar fome. Então, nós vamos brigar por aquela comida. Nós vamos brigar pelo território mais fértil que produz mais comida. Parte do que nós vamos falar hoje sobre a Ucrânia... Tem a ver com isso. Absolutamente. Gás natural. Isso, tem a ver com aquecer a sua casa no inverno, você sobreviver no frio, a sua indústria funcionar, você ter eletricidade, você ter comida. Então, mas isso que é fascinante. A gente vive um momento de paz, durante décadas e décadas de paz. A gente pode dizer que tem uma eclosão de uma guerra aqui ou lá, mas a gente vive um momento de paz, certo? E essa paz só é possível porque a tecnologia, de certa forma, proveu uma certa abundância de alimentos. Se a gente estivesse vivendo uma escassez, um perrengue legal... São graus de escassez, eu diria. Porque a gente não tem... Pontuais, né? A gente não tem abundância plena. Não tem. Por quê? Se tivesse abundância plena, não teria porque a gente ter problemas de um ter uma coisa e o outro não. Exato. Aí não teria esse problema. Mas como existe escassez na vida, e é muito difícil quando você fala isso do ponto de vista de discussões políticas e ideológicas mais profundas, o não reconhecimento da existência da escassez causa percepções sobre a realidade bastante distorcidas. Como assim? Tem gente que não tem isso. Aqui está abundante. Isso é injusto. A pessoa parte da premissa que tem para todo mundo. É, que tem água para todo mundo, por exemplo. Isso é uma falácia. Não é? Não, a água tem para caramba. Isso é uma falácia. Não, temos como dar comida para todo mundo. Não, não temos. Não temos. Nós não temos essas condições. Por que não temos? Porque existe escassez. Porque você não tem a comida no lugar certo, na hora certa. Ah, não. Então tá. Então você tem a comida, mas você não consegue entregar. Não é qualquer coisa não conseguir entregar. Grande problema da Rússia, por exemplo, e eu vou falar disso depois, não ter grandes centros urbanos na grande parte do seu território, é porque as distâncias são tão gigantescas que você não consegue levar o alimento até ali. Então não tem como você construir uma grande cidade se não vai ter comida. Então, assim, muito disso... Água também, né? Água. Condições propícias à vida. Quais são as condições propícias? Certos climas são mais propícios à vida humana do que outros. Morar num deserto, seja de gelo ou de areia, não é um lugar habitável. Não é um lugar propício para você construir grandes cidades. Ah, isso pode acontecer? Claro que pode. Dubai é um exemplo disso. Congestão de muito dinheiro. Só que é exatamente isso. Tem um custo ali. Qual o custo? O custo do funcionamento de um ar-condicionado em Dubai. As pessoas, para você ter uma ideia, elas passam, deixam seus ar-condicionados ligados 24 horas por dia durante 365 dias por ano. Por quê? Porque você vai gastar mais energia para climatizar a temperatura de novo se você ligar e desligar. Então, eles deixam ligado. Mas para você deixar toda essa quantidade de areia-condicionados ligados, você precisa ter muita energia. E como que eles conseguiram construir no meio do deserto uma cidade daquele tamanho? Com muita energia. Qual a energia? Eles têm muito recurso natural. Por exemplo, gás natural. Então, eles têm um gasto per capita de energia altíssimo nos maiores do mundo para uma cidade. E isso é o homem, o ser humano, vencendo a geografia, a natureza. Só que tem um custo de outro lado. Qual? Ele está usando um outro recurso da natureza também, que pode acabar. Exato. E aí, se acabar, nós precisamos usar um novo recurso. Ah, tá bom. Então, vai ser a solar. Aí não tem problema. Bom, então nós precisamos de placas solares a custos baixos. Nós não temos o cérebro e a tecnologia para ter desenvolvido essas placas solares a custos tão baixos. factível para construir uma cidade no meio do deserto daquele porte. Ou eólica, ou energia eólica. Então, é uma corrida constante nossa tentando superar o ambiente, o meio ambiente, a realidade física. Seja ela com tecnologia, seja ela com inteligência, seja ela vencendo a escassez. E essa escassez está distribuída no mundo. Isso causa uma dinâmica de choque, de conflito. Por que conflito? Você vai garantir o seu, uma vez que não tem para todo mundo, você precisa cuidar do seu primeiro. Aí, quem é o segundo lugar? Bom, vou cuidar da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus tios, dos meus primos. De quem mais? Do pessoal do meu bairro, do pessoal da minha cidade, do pessoal do meu estado, do pessoal do meu país, do pessoal da minha religião, do meu continente, do pessoal da minha civilização. A gente não conseguiu formar uma estrutura organizacional de todo mundo cooperando pela humanidade. Porque existe escassez. E você, na hora que a sua sobrevivência estiver em jogo... Esquece. Você vai defender quem? O seu. Ah, mas você não é justo. Uma discussão complexa, filosófica, moral e ética. O que é justo? Você deixar o seu morrer para dar para o outro? Ou você proteger o seu em detrimento do outro? Ah, mas isso é muito triste. Não pode ser assim. Pois é, não pode. Mas é. Existe esse problema no mundo. Nós temos que lidar com essa realidade. E a gente faz escolhas. E aí, os países, que são essas famílias gigantes, estão disputando esses espaços. E essa disputa não é só porque alguém é ganancioso, egocêntrico e quer ter mais poder e tem problemas mentais. É uma disputa porque você quer a sobrevivência do seu povo. Então, você precisa controlar aquele recurso estratégico, aquela comida, aquela entrada, aquela rota. Desde sempre o ser humano faz isso. Na Idade Média... Desde o começo, das primeiras trilhas. É, colocando muros em volta, as cidades depois com os fronteiras. Os primeiros bandos. É, os primeiros bandos. Os sapiens e os outros andavam em conjunto lidando com a ameaça dos animais. E dos outros. E dos outros. E por que os outros atacavam? Ah, não, porque eles eram bárbaros, não civilizados. Não, porque competiam com o recurso. Porque eles precisavam caçar, comer e eles tinham medo. O que esse cara vai roubar a minha comida antes dele roubar a minha comida, antes de roubar a minha água? Eu preciso me proteger, qual que é a melhor defesa? Talvez eu atacar ele antes que ele me ataque. E assim por diante. Então, a gente não conseguiu viver em harmonia. Porque se eu falo todas essas coisas e as pessoas não entenderem que existe uma disputa estratégica de poder. Não poder no sentido de... Ah, eu quero acumular e ser o rei. Não é aquela coisa de filme barato do vilão que quer dominar o mundo. Não. Não é war, né? Dominar por dominar. Eu quero ter mais. Não é isso, né? É domínio por sobrevivência. É domínio por riqueza. É domínio por desenvolvimento. É domínio por abundância. Abundância não no sentido de sobra, mas no sentido de riqueza. Você quer que toda a população do seu país tenha direito a um transporte de qualidade, possa ter carros? Essa é uma discussão super interessante e difícil no mundo. Nós vamos deixar todo mundo no mundo ter um carro? Isso tem um impacto gigante dependendo de qual é o tipo de veículo que nós teremos. Exato. A combustão? A poluição? Os problemas todos que isso impacta no meio ambiente? Ah, não. Vão ser elétricos. Bom, tá bom. Elétricos? Eles vão... Elétrico precisa de energia. Se não é o petróleo, é o quê? É. É carvão queimando? Ah, não. É nuclear. Ah, não. Nuclear eu não gosto. Você não consegue fugir. E tudo isso acaba culminando ou afunilando num grande tabuleiro de disputas estratégicas de altíssimo nível. E esse é um ponto interessante sobre a geopolítica. A geopolítica não é uma coisa do mundo comum. Não está acessível a qualquer um. Porque, primeiro, que era uma escala muito grande, muito alta. É macro. É macro e a maior de todas. É o jogo maior do tabuleiro do planeta. É mesmo? É. É o maior jogo que é jogado. É o maior jogo que você pode jogar. E isso está distante da pessoa comum, né? Pô, minha vida eu tenho que acordar, trabalhar, cuidar do meu problema, chegar ali. O meu chefe está me enchendo o saco. Isso. Tipo, ah, não. Tenho um problema em casa. Meu filho, eu tenho que ganhar o dinheiro para pagar. Isso. Não é o macro. E quem é que estuda isso? São as pessoas que estão preocupadas com a sobrevivência de uma nação inteira. São as altas escalas de poder de uma nação. Então, o Brasil parece distante isso que está acontecendo com a Ucrânia e Rússia. Mas a gente tem que estar atento para caramba. Tomar lados. Decidir o que a gente vai fazer. E ter uma política, ter uma diplomacia em relação a isso. É muito importante. A gente precisa entender onde nós estamos pisando. Para onde o mundo está indo. Para a gente se posicionar. Mas aí você me ajuda na ordem que a gente vai falar as coisas. A gente começa por onde? Para explicar esse conflito. Vamos começar olhando para o mapa do mundo. E aí acho que a gente pega aquele mapa grande ali. Esse daqui? O do mundo. Esse daqui? Isso, esse daí. Então, vamos lá. Hoje viemos preparados aqui. Vou até tirar aqui. Tira esse daí. Vamos lá. Trouxe umas canetas aí também. Isso. A gente vai mais para esse lado? Vai para tudo aqui? É. Deixa eu botar essa bala aqui. Nunca a Jujuba foi tão bem utilizada. O que é aí? Ops. Vou botar meu copo aqui. Tá. Toma um gole. Só para você entender. Tem gente que está pensando, né? Voltando para o raciocínio antes de eu entrar aqui no mapa. Que está pensando como que esse grande jogo, esse tabuleiro está funcionando. Tem. Quem são essas pessoas mais altas esferas de poder de um país? Presidente. As forças militares. Os grandes estrategistas. As altas patentes. De tudo quanto é instituição de Estado. Não de governo. Aqueles que são responsáveis pela existência de um país. De um povo. De uma nação. E que a função deles é garantir que esse povo e essa nação continue viva, protegida, com os meios para sobreviver. Uma decisão errada pode prejudicar uma nação por 10, 20 anos, ou atrasar, ou criar problemas. E te colocar em situações muito difíceis. Eu vou citar alguns exemplos de decisões, por exemplo, da Alemanha. Que elas vão afetar, ou que estão afetando a Alemanha na situação que ela está hoje. Hoje, isso é uma decisão puramente geopolítica de um erro. Por exemplo? Por exemplo, ela decidiu que ela ia desligar as usinas nucleares. Exato. Ela fez isso em 2011, depois do acidente aqui no Japão. O acidente nuclear de Fukushima. E ela, a Merkel, que estava no poder naquele momento, a chanceler alemã, ela sentiu que aquilo tinha um apelo mais popular. Não foi uma coisa racional? Foi uma elevada pela emoção? É, tinha um contexto de uma coisa séria acontecendo no Japão. Preocupante? Sim. Mas é um acidente. Tinha história de Chernobyl lá atrás. Tinha história de Chernobyl na Europa. E tem um detalhe na Alemanha ainda mais marcante. A Alemanha, quando teve a Guerra Fria, ficou dividida no meio. Certo. E ela ficou na iminência de ser o palco da guerra nuclear. Entre Estados Unidos, na Guerra Fria, Estados Unidos de um lado e União Soviética. E a União Soviética do todo. E a Alemanha estava dividida aqui no meio. E o Ocidente estava aqui parado, todo armado. E a União Soviética aqui. Então, a Alemanha estava no centro da potencial. E ela fica quase no centro mesmo da Europa aqui. Isso, ela fica mesmo. E essa é uma posição que explica muito da história da Europa e do papel da Alemanha. Até da primeira e segunda guerra. Porque ela está no Middle Europa, né? É o país do meio da Europa. Ela é um país da Europa central. Isso dá uma condição específica para ela. Que depois eu vou falar disso aqui. Geopolítica. Mas ela estava no meio de uma potencial guerra atômica. Então, ela viveu o medo da guerra nuclear. Um. Dois. Ela, assim, né? Depois do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, de tudo o que aconteceu aqui. Os alemães perceberam que eles foram muito destrutivos. E adotaram uma política pacifista. Ah, você está falando o seguinte. Já tem história do Holocausto. Já tem história. Segunda Guerra Mundial. A gente foi devastado. Fomos destruídos. A Alemanha foi destruída. Se tem um desastre aqui numa usina nuclear, pronto. Não é só isso. Tipo, nasceu uma cultura pacifista. Na Alemanha. Isso. Fruto do que eles fizeram. Então, o remédio, a cura disso é... Vamos segurar a nossa onda. Não vamos mais ser belicosos. Vamos ser pacifistas. A soma da história que fez eles serem pacifistas com o medo de ter vivido uma guerra atômica faz dos alemães um lugar onde a energia nuclear é bastante rechaçada. Entendi. Porque traz memórias de duas coisas muito ruins. Para você ter uma ideia, o Partido Verde da Alemanha é um dos partidos verdes mais bem-sucedidos do mundo. Com mais cadeiras no parlamento sempre. Então, a cultura verde ambiental na Alemanha é forte. Antinuclear, mais forte ainda. Aconteceu Chernobyl. Acontece um acidente de Fukushima no Japão? O que acontece com esse caldo, com esse contexto cultural e histórico da Alemanha? Vamos fechar. Vamos fechar. E aí, o que a população fala? Fecha tudo. Por favor. Estamos com você. Sem ter uma outra alternativa forte. Isso. Aí é a ação, do ponto de vista geopolítico, destrambelhada. Por quê? Você tem que pensar na estratégia. Qual vai ser o substituto da energia nuclear no seu país? Tem eólica e solar já suficiente para suprir tudo isso? Energia eólica e solar são intermitentes. Você não tem sol o dia inteiro, você não tem vento o dia inteiro. A energia nuclear, não. Você está ali produzindo, ela é consistente, ela é confiável. Hidrelétrica também. Isso. A hidrelétrica tem o problema da água e da chuva. E que você também, quando tem seca no Brasil, a gente estava com um problema. E estava com um problema de novo de apagão e de falta de energia. Isso, é verdade. Então, você não pode substituir por qualquer coisa. E aí tem o custo, obviamente, dessas outras tecnologias. Quando você desligou as usinas nucleares, aí você passou a depender do que estava mais disponível mais perto. Que era o gás natural, que era quem traz esse gás natural, era a Rússia. Então, esse era só um exemplo para dizer que escolhas geopolíticas ruins atrapalham o seu país. E a gente já vai ver daqui a pouco por que atrapalha a Alemanha, ou como está atrapalhando a Alemanha e o que causou para a Alemanha. Mas vamos voltar então aqui, vamos partir do começo. E olhar para esse mapa e entender o que a gente está vendo. Assim, quando a gente fala em geopolítica, tem um monte de elementos que afetam a geopolítica. Então, você pode dizer assim, temperatura, clima, é um elemento. Mas quando você pensa na realidade física, tem duas coisas básicas que nós temos. Água e terra. Tem vários tipos de água. Água doce, água salgada, rio, lago, córrego, aquífero. Você tem um monte de jeitos que a água está ali. No gelo, congelada. E você tem terra. E você também tem um monte de variações de terra. Você tem montanha, você tem planície, você tem planalto, você tem pântano, você tem um monte de coisa. Você tem praia, você tem misturas de terra. Mas basicamente, nós estamos vendo aqui água e terra. Tem mais água no mundo do que terra. Essa é uma realidade do nosso planeta. Bom, e aí, assim, os geopolíticos, os grandes pensadores da geopolítica, eles começaram a olhar para isso e falaram assim, Qual é a força, a potência, o poderio capaz de dominar o mundo? Aquele que surge da orientação, da natureza marítima, da água, ou aquele que surge da orientação terrestre, continental? O que é surgir da orientação terrestre ou surgir da orientação marítima? Surgir da orientação terrestre, você está localizado no meio de um continente de terra, sem saída para o mar. Você tem relação com a água? Não. Não, você não tem. Ah, mas tem um lago. Bom, tá bom, mas é uma relação diferente, não tem saída. Você não está acessando a grande parte do planeta do mundo, que é a água. Então, se você estiver aqui no Quirquistão, na Ásia Central, você não tem saída para o mar. Você não tem relação com a água. Você jamais será uma potência marítima. Você é uma potência continental, terrestre. E isso vai ter efeitos gigantes na cultura e no tipo de sociedade que vai nascer. Acho que eu falei isso na outra vez também. Que você tem as montanhas e tal, e você tem uma sociedade mais conservadora quando não tem acesso ao mar. Tem o Paraguai aqui que não tem saída para o mar. A Bolívia, são os países mais pobres da América do Sul, por um acaso. Tem essa relação. Exatamente, que são os da Ásia Central, que são os do centro da África. Você não consegue escoar os seus produtos sem depender de outro país. Exato. Ou fica muito caro. Fica caro, você está distante. Aí você fala assim, mas por que eu tenho que escoar? Ele não pode ser autossuficiente? Não existe países autossuficientes numa economia globalizada. E o meio de transporte mais barato de todos é o marítimo. Exato. Por que você não manda por avião? Porque é muito caro. E aí é a tecnologia. Talvez um dia se a gente fizer meio de transporte aéreo. Super barato. Muito barato, de cargas imensas. Talvez ser um país sem saída para o mar não vai ser um problema, que é hoje. Isso quer dizer que todos os países sem saída para o mar vão ser pobres ou vão ter problemas? Não, acho que eu também já falei disso que tem as exceções. E as exceções aqui na Europa, Suíça, Áustria, são países riquíssimos. Mas aí o que dita, já que você não tem saída para o mar, é quem é o seu vizinho que te dá acesso ao mar? E quem são os vizinhos da Suíça? França, Itália, Alemanha. São os países mais desenvolvidos do mundo. Se você botar, talvez, chade aqui com esses vizinhos, ou você trazer a Alemanha aqui para o lugar da Líbia, o Sudão para o lugar da Itália, e a Nigéria para o lugar da França, vai mudar. Ah, o chade vai ser um outro país, vai ter outra riqueza, outro desenvolvimento. Bom, então vamos lá. Você tem duas forças, a força terrestre e a força marítima. E aí o Mackinder, que é um desses grandes pensadores, um inglês, ele foi lá e falou assim, ele prestou atenção e falou, olha, o que fez a Inglaterra ser a grande potência, um império britânico, é que os ingleses controlavam os oceanos do mundo e com o controle dos oceanos, eles conseguiram chegar em outros lugares. Porque esse é um ponto interessante. Não existem muitos jeitos de você chegar em todos os lugares do mundo. Por terra não é. Não dá. Se você estiver aqui, você não chega em todos os lugares do mundo por terra. Se você estiver aqui, você não chega em todos os lugares do mundo por terra. Por onde você consegue chegar em todos os lugares do mundo? A gente diz que existem quatro pontes. Água, que é o principal. O segundo é o aéreo, voando. O outro é o espacial, fora da terra, espaço sideral, que é uma extensão do aéreo. E o outro é o cibernético. Só que o cibernético você não manda pessoas, nem coisas. Dados. Você manda dados, informações e conversa e vídeo, e a gente falando, e ligação, etc. A gente chama isso de Global Commons. São os quatro meios de acesso e conexão do planeta inteiro. Ah, é do planeta inteiro? Todo, tudo? Não, não é tudo. Porque se você estiver na Bolívia, o marítimo não vai chegar lá. Então vai ser um problema. Você vai ter esse problema. Bom, e aí o que acontece? A pergunta que o Mackinder estava tentando responder é qual das potências vai dominar o mundo? A força... Quando que ele estava fazendo essa pergunta? Em 1902, 1903, ele começou a... Quem estava dominando naquela época? O Império Britânico era a grande força. O Portugal e a Espanha ainda não. Já tinham sido, mas já tinha passado a época deles. Começou por eles, começou com as navegações e tal. E aí a Inglaterra era o grande motor. Isso. Só que aí ele vira e fala o seguinte, olha, a potência marítima que Portugal e Espanha tinham sido e que os ingleses eram, não é mais a força que vai dominar o mundo. Ele já viu isso naquela época? Isso. Ele virou e falou assim, gente, o seguinte, até agora está todo mundo focando, porque antes dele veio um outro pensador que se chama Alfred Mahan, que era um americano, da marinha americana, e ele disse, os oceanos e o controle do mar, das rotas marítimas, te faz ser a força mais poderosa do mundo, te faz dominar o mundo. Quem controlar os oceanos do mundo, quem controlar a água, a potência marítima vai dominar o mundo. Potências marítimas são as únicas forças capazes de dominar o mundo. Entendi. E o Mackinder veio e falou assim, não, por quê? Está acontecendo uma coisa. Ele virou e falou assim, olha, eu sei que as forças marítimas ganharam espaço porque houveram revoluções tecnológicas. Quais? Navegação a vapor, que a gente citou, e a construção desse canal aqui. Canal do Suez. Que mudou as rotas de navegação e permitiu que... Como que era antes? Você não passava por aqui. Ah, era fechado? É, não existia. Esse canal sempre teve. Isso daqui é um estreito, não é um canal. Ah, não é um canal? É um estreito de Gibraltar. Assim como o canal do Panamá não existia. Panamá também não existia. Isso. E essas duas portais aqui mudaram... Isso é o humano que fez. Humano. O humano que fez. Deixa eu ver se... Sai, tem. Deu, sai, o seu. Ficou bom. Então, o que aconteceu? Isso mudou as distâncias. Claro. Em vez de você vir aqui... Vou, navego aqui e tal. E chegou aqui na Índia, você simplesmente desce aqui, entra, navega no Mediterrâneo, desce. Nossa. Olha como é muito mais curto. Exato. Do mesmo jeito que vai acontecer agora dele vir por aqui e chegar aqui. É. Muito mais rápido do que mesmo vir por aqui. A rota pelo Ártico é mais fácil, mais rápida do que... Não é mais fácil, ela é mais rápida. Mais fácil ela vai ser quando derreter e se derreter totalmente e abrir as rotas de navegação. Bom, então o que aconteceu? Mudou isso e mudou o meio de transporte. Você conseguiu navegar a vapor mais rápido. Não esperar o vento te trazer para cá, para você pegar o impulso e virar e vir para cá. Que era assim, aliás. Era? Era. Nossa. Você não podia virar e falar assim... Quero vir daqui para cá. Não, você tem que ver o vento. Para onde está a rota de vento? Nossa. E ficar se perdendo e não só isso. Tivemos que inventar bússola, caravela. Tiveram uma série de evoluções marítimas que deram essa ascensão das potências marítimas. Quem são as potências marítimas? Aqueles que têm acesso ao mar. No caso, os primeiros foram os portugueses e os espanhóis. E dividiram as Américas em dois, dividiram o mundo, conquistaram o mundo inteiro. Depois dele vieram os holandeses, os ingleses, os franceses. E aí o Mackinder vira e fala assim... Legal, isso daqui é bonito, bacana, mas está surgindo uma outra revolução tecnológica. Uma outra rota. Novas tecnologias equiparáveis à invenção da navegação a vapor e da construção do canal de Suez, que são as grandes ferrovias intercontinentais. Estão sendo construídas. E a construção dessas ferrovias continentais vai conectar um espaço de terra, o maior espaço de terra do planeta. De terra contígua. Você fala assim... Ah, pô, aqui não tem muita terra? Tem, mas isso daqui tem conexão com o quê? Exato. Só com isso daqui. Ah, mas e a Austrália? É, não conecta. Onde que a gente tem o maior espaço de terra contígua nesse mapa do mundo? Isso daqui, né? Isso. Eurásia. Eurásia. Este é o maior continente, o maior espaço de terra do mundo. E aí ele falou assim, se alguém conseguir maximizar, usar todo esse espaço na sua totalidade, esse povo, essa nação, esse grupo vai ficar muito rico e muito poderoso. Por quê? Porque é uma vasta área de recurso. É uma vasta área de concentração de pessoas. Mas até o momento não era possível você unificar tudo isso. Por quê? Você não conseguia nem chegar daqui até aqui. Por quê? Porque você não tinha os meios sem cavalo. Ah, tá. Tipo, era muito longe, era muito distante. Quando o cara chegava aqui, já não dava mais. Eu até acho incrível quando você vê os conquistadores, o quanto eles avançavam nesse espaço absurdo de terra. Claro que demoravam anos e anos. Mas eles não avançavam na velocidade que essa potência marítima avançava e estava colonizando o mundo. Exato. Entendeu? E aí, com essas transformações, ele começou a perceber que este território aqui, da Eurásia, era muito mais importante do que toda a concentração que tinha nesse pequeno cantinho aqui, que era a Europa. Ele falou, meu, o mundo não é da Europa. O mundo não é esses paíseszinhos daqui dominando o mundo inteiro. O mundo não é isso. Tem uma transformação aqui e essa transformação vai mudar todo esse equilíbrio de poder. E aí, ele falou... Mas ele já via a China também como essa potência, o Japão, a Rússia... Não, ele falava dessa região aqui. Entendi. E ele virou e falou assim... Aí ele dividiu essa região em duas partes. A primeira parte, ele circulou aqui um... Não tanto para lá, mas aqui assim... Ele circulou assim aqui um coração na Eurásia. E no coração da Eurásia, ele virou e falou assim... Daqui você consegue acessar e bloquear todas as outras rotas e caminhos que a força marítima pode penetrar nesse lugar aqui. Vamos lá. Por quê? Quer dizer que... Quem controlar esse espaço aqui vai estar dentro de uma fortaleza. Por quê? Porque quem está fora, quem está aqui fora, para chegar até isso daqui, não consegue. Entendeu? Quem está de fora, as forças que estão de fora... Se esse lugar aqui se expandir e ocupar e controlar todo mundo aqui dentro, ele vai ter muita terra, muita riqueza, muito recurso natural. E quem está de fora não vai ter tamanho e força para contrapor o tamanho da riqueza daqui. E se expandir isso daqui, a gente também tem uma parte populacional absurda. Isso. Olha a Índia, China, Paquistão... O que ele diz? Que esse coração, partindo desse coração, você conseguir se consolidar e expandir, você vai ocupar muita coisa. E aí ele fala que isso daqui chama Heartland. Heartland. É. Que é a terra, coração. Que a maior parte fica na Rússia mesmo. Isso. E aí ele fala assim... A chave para acessar esse território é o leste da Europa. E aí ele parte da seguinte teoria, que é um axioma da geopolítica. Que ele vira e fala assim... Quem controla o leste europeu, ou Europa oriental, controla o Heartland. Quem controla o Heartland, controla a Ilha Mundo. Ilha Mundo é... Entendi. A Eurásia. Eurásia. Quem controla a Ilha Mundo, controla o mundo. Percebe que ele partiu de um espaço geográfico e desse espaço geográfico ele virou e deu um mapa da estratégia do jogo de dominação do mundo. Mas ele viu isso daqui meramente como o centro geográfico? Ou ele viu riqueza, viu quem está lá? Riqueza. Quem está lá, tudo. O tamanho, o espaço. Por quê? Ele observou algumas condições aqui. A primeira. Essa terra é plana. É... Não tem muita montanha? Ah... É um terreno aberto. Ou seja, fácil expansão, fácil acesso, fácil ocupação, fácil geração de riqueza. Tem o mar Cáspio no meio. E você está protegido do acesso das forças de fora. Por quê? Não tem saída para o mar. A saída para o mar dá... Ah, não tem saída para o Ártico. Não, isso daqui é congelado. Não dá para sair por aqui. Isso daqui é um mar fechado. Mar negro, mar caspo. São mares fechados. E os rios todos não desembocam, não chegam nos oceanos. Então, você está numa caixa fechada, blindada, numa grande fortaleza com uma área muito rica. Muito rica no sentido de você ser plano. Os lugares planos são mais fáceis para você construir, mais fáceis para você se desenvolver, mais fáceis para você ganhar economia de escala. Tenta construir uma casa num terreno assim. Exato. Tenta construir uma casa num plano. Dá, você vai gastar 10 vezes mais. Tenta construir uma ferrovia no meio de uma montanha. Exato. Entendeu? Então, isso daqui era muito especial. Ele olhou e falou assim, olha gente, vocês não estão prestando atenção. O poderio britânico, a Pax Britânica, o Império Britânico, corre um sério risco e uma ameaça de que uma força continental que vai surgir daqui do coração do Heartland da Eurásia vai poder dominar o mundo inteiro. E aí começou o problema. Porque ele olhou e falou assim, tem um país chave no meio da Europa que está numa posição estratégica continental. Esse país é primariamente uma força continental. Ele tem acesso ao mar aqui em cima. Isso traz muita riqueza para a Alemanha. Mas não é uma saída muito fácil desse lado. Desse lado, a navegação não é tão simples. Não está um grande oceano. Ele tem que atravessar outros lugares. A Alemanha é primariamente uma potência continental. Certo. Então, ele virou e falou assim, se a Alemanha se juntar com a Rússia, aí acabou. Para o mundo. Porque você vai pegar a força da ponta da Europa, do centro da Europa, que se projeta, consegue projetar poder para o resto da Europa. Ir para cá, para o leste europeu. E se juntar com o outro que tem todo o acesso dos estepes. Do estepe da Eurásia, que é esse campo plano e reto e de fácil acesso. E ele viu nisso um grande temor. Falou, nós temos que se preparar para isso, porque isso não pode acontecer. E aí nós temos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E todos esses momentos da história, daí em diante, é um confronto entre as potências continentais e as potências marítimas. Potência marítima representada inicialmente pelo Reino Unido e depois pelos Estados Unidos. Estados Unidos é uma potência marítima? É. Por quê? É um país continental, de tamanho continental. Mas o que é a América do Norte? Aliás, o que são as Américas? De acordo com a definição do Mackinder, ele chama isso daqui de crescente externo. Ele vira e fala assim, aqui tem o Heartland. Deixa eu, vamos apagar um pouco aqui. A gente já nem apagou. Eu não sei, eu acho. Secou? É, secou. Tem que jogar uma água aqui. É, o Heartland é... Pode deixar aqui. É, boa. Acho que vai. Sai ou é melhor água? É, deixa eu aqui. Alcool gel sai. É, tá saindo. Mas tira o Covid também aqui, ó. É, boa. Alcool gel sai mais fácil, viu? É, rapaz. Então vamos no alcool gel. Como que tá o chat aí, Helene? O pessoal tá entendendo? O pessoal tá aqui. Tá nas dúvidas aí? Curiosos, curiosos. Se eu entendo, eu imagino que o pessoal do chat entende. Bom, mas vocês têm que me dizer se vocês estão entendendo. Senão eu volço. Se o pessoal tá falando alguma dúvida até aí? Por enquanto, eles estão entendendo tudo, assim. Eles estão apreensivos para o desfile. Ah, sim, sim. A gente tá preparando o tempo. Tão querendo. É, tem que entender. Senão não vai dar para explicar o que vai acontecer. Bom, então aqui tá o Heartland. Aí ele vira e fala assim, tem o crescente interno. O que é o crescente interno? Ele fala que é essa parte da Europa Ocidental, pedaços aqui do Oriente Médio, Índia e China. É um arco de fora. Esse é o arco... De fora não, né? Ele chama de arco interno. Tá. É o inner crescente, né? O crescente interno. E aí tem o crescente externo. Quem é o crescente externo? Ele fala que é uma parte insular. São ilhas externas. Ilha Continente 1. Aqui, Austrália. E a outra são as Américas. Fala, isso daqui é uma grande ilha solta. E repara, isso daqui tá solto. O que é o mundo? O mundo é aqui, ó. E isso daqui é uma ilha. Aquela é outra ilha e essa é outra ilha. Nós temos três outras grandes gigas ilhas continentais. Mas faz sentido isso que falam? Faz, ó. Pensa, isso daqui não está conectado nem com isso. É. E nem com nada daqui. Isso daqui tá isolado. Isso daqui tá isolado. Isso daqui também tá isolado. Total, é verdade. Então, o que você tem? Você tem aqui. E a África também tá isolada. Porque tem uma separação, tal. Porque tem um deserto do Saara. Depois tem uma grande floresta tropical. Não é um terreno transponível. É bastante difícil, problemático. Então, primeiro tem deserto. Depois tem floresta tropical. Tem mar aqui separando. Tem mar aqui separando. Tem o Mediterrâneo em cima. Ah, tem uma passagem pelo Egito. Mas é muito deserto também. Então, não estão conectados. É diferente disso daqui. Isso daqui tá inteiro conectado. Ah, tem barreira natural? Tem. Por isso que ele faz a separação. Que ele fala que tem o crescente de fora. Que é China, Índia, Oriente Médio, Europa. Então, ele tá. Aí ele fala que esse Heartland tá protegido por esses mares e sem os rios. Então, tá blindado. E aí, as disputas históricas foram entre as potências marítimas. E aí, os Estados Unidos representando o oceano. Representando a força dos mares. Tendo que chegar aqui. Se você é uma força marítima e você tem que entrar num território desse tamanho. Como que você vai fazer isso? Anfibiamente. Uma invasão anfíbia. Você chega pelo mar e daí... E desce na praia. Imagina esse desembarque. Isso não é um negócio... Assim, Normandia, né? A segunda guerra de AD. O filme, o resgate do soldado Ryan. Quem não assistiu, assiste. Que é exatamente sobre essa operação. Que é o trabalho do pessoal posicionado em terra. Esperando alguém... Difícil. É muito mais fácil. Você tá ali parado. Está saindo d'água. Vou te atirar. Você não vai conseguir desembarcar. Então, se você constrói uma riqueza muito grande. Você tá numa fortaleza. É muito mais fácil essa riqueza daqui. Construir uma grande marinha oceânica. Capaz de chegar nas costas. E das costas, dominar o resto do mundo. Do que a força marítima penetrar aqui dentro. Entendi. Qual é a estratégia, então, pra evitar que isso nasça e aconteça? Este território não pode ser dominado por uma única força política. Tem que fragmentar. Isso. E aí ele sugere a criação de um cordão de isolamento, de separação entre a Alemanha e a Rússia. Porque lembra que ele tava com medo? Qual é o cordão de isolamento? A criação de países como os bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, República Tcheca, que era a Tchecoslováquia, Polônia. Todos esses países serviam pra separar e fragmentar o leste europeu. Que é o ponto de acesso, de se conectar toda essa coisa aqui e se consolidar. Porque aqui embaixo, você tem a maior cadeia de montanhas do mundo, que você até perguntou pra ele, que são os Himalaias. Então, aqui você tem um paredão intransponível. A Índia tá fora, por isso que se chama subcontinente. É um negócio pra baixo, separado. A Índia não conversa com isso daqui. Ela é uma grande península. Um pedaço do continente vindo pra fora, isolado do resto daqui. E aqui é um monte de montanha, Afeganistão também, você não passa. E aqui, com a fronteira com a China, a mesma coisa. Tem uma grande parte que você não consegue passar. Aqui nesse lado, já é mais fácil o acesso, depois da Mongólia e tal. Então, aí o que o Mackinder faz? Ele olha pra tudo isso e fala, tá, não podemos deixar que a Rússia, que é o país que já tá localizado estrategicamente nesse lugar, isso vai marcar a identidade dos cursos. Você tá aqui. É diferente se você tá aqui e você nascer aqui. E é diferente se você nascer aqui e nascer no meio da floresta amazônica. Ou no meio do deserto do Saara. Cada um desses lugares vai construir uma cultura e uma identidade. Uma característica, por exemplo, se você nasceu nesse território gigantesco, de espaços livres e abertos, você é mega vulnerável. Como assim? Acabei de falar que você transita aqui facilmente. Você não tem povo em tudo quanto é canto aí. É, você não tem povo. O povo de outro lugar pode vir aqui te atacar facinho. E aí a primeira povo que vem são os mongóis. São os cavaleiros do que você citou, os nômades, conquistadores, que vêm e atacam. E aí o começo do nascimento desse povo aqui, dos russos, Moscou, tá aqui concentrado nesse territóriozinho pequenininho. E aqui eles eram muito vulneráveis e foram destruídos. Moscou tá mais ou menos por aí. Mais pro lado aqui da Europa, tá muito perto da Bela Rússia, tá por aqui assim. Então essa primeira rota de invasão deixa eles muito vulneráveis. A segunda rota de invasão é a planície do norte europeu, que é um espaço que ele vem desde aqui. Aqui é uma planície. Forma um grande corredor de passagem. Sai da França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Polônia. Vão tá aqui mais pra baixo, né? Isso, que são as montanhas dos Cárpatos. Que é uma cadeia de montanhas que ela vem aqui fazendo uma curva na Romênia e tal. E ela faz um pouco assim. Então, e você tem essa segunda rota de invasão. Isso faz dos russos ficarem numa posição muito vulnerável. E pra eles conseguirem existir e sobreviver, aí eu voltei lá atrás na história. Tô falando no começo da criação da nação russa. Ele precisa se proteger. E a primeira coisa que ele faz é resolver o problema da primeira rota. Como que ele resolve esse problema? Expande. Então deixa o expandir pra cá. E deixa ocupar. Ele vai ocupando. Ah, vai ocupando. Vai ocupando, vai expandindo. E ele vai conquistando. E aí ele expande pra cá e pra cá. Por que pra cá? Se der tudo errado, a gente perder esse território, perder Moscou, que era o principado de Moscov, que era o nascimento, o primeiro ponto ali. Talvez não o primeiro, né? Depois eu vou falar de Kiev e aí a gente volta um pouco. Mas você sobe pra cá e o que vai acontecer? Aqui no Ártico, aí você tem um pouco de recuo, um ponto de recuo. Se der tudo errado, se se reorganiza aqui. Não é uma saída, mas se se reorganiza e volta pra recuperar o território. Mas você não tá seguro tendo feito isso. Aí você precisa expandir pra proteger esse lado. E aí ele começa a expandir pra cá e controla aqui, vai chegando e descendo aqui também. E aí a tal da ideia da ancoragem, que a gente tava conversando antes e você me perguntou. Não tem barreira natural aqui ainda nesses lugares. Sem barreira natural não tem como você ancorar. Vamos apagar antes que a gente... Ancorar o que é? Ancorar é você ancorar numa barreira natural. E aí o que você precisa fazer? Imagina que aqui na montanha dos Cáucasos... Aqui no Cáucaso. Onde é o Cáucaso? Essa região aqui. É que conecta o Mar Caspo e o Mar Negro. Tem três países aqui. Geórgia, Azerbaijão e Armênia. Esses três países foram controlados pelos soviéticos. O outro menor? Não, acho que a gente vai aqui depois. Quando eu for na Europa, eu mudo pra aquele outro mais de perto. E aí a Rússia ancora aqui. Como que ancora? Conquista até chegar no pé da montanha. Aí você tem uma montanha. Aí você tá ancorado. Ninguém vai conseguir passar aquela barreira natural. Aí você tá mais seguro, aí você fica tranquilo. E aí eles fazem isso aqui. Porque esses inimigos dominam aqui. Tá dentro, já tá dentro. Território livre, livre acesso. O mar também é uma ancoragem? O Mar Negro também é uma ancoragem? É uma ancoragem que tá protegendo ele de quem? Dos turcos. Da Turquia. Que era o Império Otomano, inimigo, problemático. E aliás, a briga dos turcos pela Crimeia, que é essa península aqui, que tá no centro da discussão da Ucrânia, tá vendo? Tá do lado, antiga. Nos 1800, a gente tem a Guerra da Crimeia e já é por causa desse território. Então, eles ancoram aqui. Eles ocupam tanto território aqui que eles criam o conceito de tampão. Em inglês, buffer. O que é o tampão? Meu, eu criei um espaço entre eu e você que se você quiser me socar aqui, você não alcança. Por quê? Você não chega em mim. Porque tem uma distância. Porque tá muito próximo. Não, porque tem uma distância. Eu criei um... Ah, de distância, não de proximidade. Uma divisão. Uma divisão entre eu e você. Se você quiser chegar em mim, você vai ter que primeiro atravessar tudo isso daqui. Então, mas a gente não tá falando de ancoragem, de montanha nem de rio. Como que... Aqui não tinha ancoragem. Então, era distância. Aqui nesse lado era só ter mais terra pra ter distância, pra ter área de recuo e área de estados tampões, de territórios tampões. Entendi. Que te dão espaço pra você navegar e ficar protegido. Então, tudo bem. Aí os russos tem isso, tem isso. Aí tem o problema aqui da Europa, da planície do Norte Europeu, que é a segunda rota de invasão. Quem que veio por aqui? Cavaleiros teutônicos, Napoleão, Hitler. Todo mundo veio por aqui atacar eles. E eles também têm medo disso. Então, aí eles avançam aqui. E vão avançando, avançando, avançando. Até a Polônia. Na verdade, o ápice desse avanço é até a metade da Alemanha. Ah, é verdade. Com a Alemanha Oriental. Isso. E aí ele tá muito seguro. Porque aí ele tá ancorado aqui no ponto mais estreito que esse corredor pode ter. Exato. Com muito território pra trás. E conquistou todos esses daqui, ó. A fronteira veio até aqui. Por quê? Todos os países da Ásia Central, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Kirquistão, Cazaquistão, fazem parte da União Soviética. Quem mais que faz parte? Todos esses daqui. Romênia, Ucrânia, Moldávia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia. Como que ele conseguiu fazer isso? Poderia o militar? Era absurdo? Era. Poderia o militar absurdo. Você teve uma guerra mundial, colapsou. Todo mundo em retirada. Eles aproveitaram isso? Quem é que tá posicionado aqui? A força continental. Porque isso daqui é uma disputa de continente, de terra. O outro tava aqui. Ele tinha que trazer gente no navio pra ficar aqui, pra chegar aqui, sair, desembarcar. Tipo, não é a casa dele. A Inglaterra também tá fora. É uma ilha. Você percebe, então, que todo aquele jogo entre a força continental e a força marítima tá sendo... tá desenrolando. Ele tá acontecendo no mundo. Nós estamos vendo isso acontecer. Isso é um grande xadrez, gigante, ainda mais. alta esfera de poder do mundo. Mas você não tem, nesse momento, uma força terrestre tão grande que nem a Rússia ou a União Soviética na época. Porque a gente se lembra sempre dos Estados Unidos versus a União. Mas não tem alguém com esse poderio terrestre tão grande. Não, por isso que foi o momento mais perigoso do mundo. Porque ele tava quase prestes a satisfazer a profecia do Mackinder. Que era o quê? Lembra? Quem controla o leste europeu, controla o Heartland. Quem controla o Heartland controla a Ilha Mundo. E quem controla a Ilha Mundo controla o mundo. Ele chegou quase... Chegou aqui em Cuba. Então, mas ele chegou quase no controle da Ilha Mundo. Quase no controle da Ilha Mundo. E aí, então, o mundo tava em pânico. Como que os Estados Unidos contiveram esse avanço? Exato. Como? E aí? Aí a estratégia era a seguinte. Vamos fazer um cordão de isolamento pra não deixar ele chegar no mar. Ele não pode sair dessa caixa, dessa fortaleza. Se ele sair dessa caixa, ele tem riqueza e território... Mas aqui já tava... Já tinha conseguido. O que que acontece? Ele tava controlando aqui. É. Bálticos. Pra ele sair dos Bálticos, ele tem que navegar o Mar Báltico e cruzar esse estreito aqui. Que países que tem nesse estreito? Dinamarca, Noruega e Suécia. E Noruega. Suécia tava fora. Mas o que que Dinamarca e Noruega fazem parte? Foi criado uma aliança. A OTAN já? A OTAN. Aliança do Tratado do Atlântico Norte. Uma aliança militar que tinha um objetivo. Manter os russos fora do controle da ilha mundo. Ponto. Nós não podemos deixar ele acessar o território marítimo. Ele não pode chegar nos mares. Acabou se ele chegar. Porque ele já tá muito grande. Ele vai tá muito rico. Ele vai construir uma grande frota naval e vai acessar as outras ilhas do mundo. Essa aliança bloqueou o acesso soviético. A saída soviética por aqui e bloqueou o acesso soviético à saída soviética por aqui. Porque os soviéticos controlavam a Ucrânia, Romênia, tudo isso daqui. E aí eles têm acesso ao Mar Negro então. Controlavam Georgia, controlavam todos esses países. Mas pra sair do Mar Negro você precisa passar nesse estreito que é Bósforo da Turquia. E aí a Turquia então tem que fazer parte do que? da OTAN. Da OTAN. Porque a gente tem que fechar as saídas e estrangular. Ah, mas por que ele não sai por aqui? Porque Vladivostok está aqui nessa parte do mundo. Esse mar aqui congela quatro meses por ano. Ah, por que ele não sai aqui por cima? Tudo congelado. Rússia não tem acesso a mares que não congelam. O único que não congela é o Mar Negro. E pra ele sair do Mar Negro ele precisa passar da Turquia. Ele precisa passar pelo estreito. A Turquia era da OTAN. Fizeram um grande cordão de isolamento. Uma estratégia de contenção e não deixar ele crescer. O que mais que eles falaram? Se você avançar mais um milímetro na Europa nós vamos usar bombas atômicas. Usaremos bombas atômicas. Por que? Isso foi uma ameaça velada ou foi uma coisa? Real? Real. O poderio bélico de soldados e tanques da União Soviética era incomparável ao poderio e as forças terrestres do resto que sobrou do Ocidente. Entendeu? Porque olha o que sobrou de espacinho aqui pra você ter gente aqui pra conter tudo isso daqui. Então o único jeito era você usar armas atômicas e falar assim se você tentar conquistar o resto da Europa você vai cruzar uma linha e eu vou usar bomba atômica. E esse era o pânico da Alemanha voltando pro que eu tava falando no começo entendeu? Imagina a Alemanha olhando pra essa situação falando assim meu vai ter uma guerra nuclear e vai ser vai ser em mim porque tipo aqui era onde chegou o máximo então a guerra ia ser ali ia ser na Alemanha isso criou um pavor seguido de uma história de destruição de terror que foi o nazismo o holocausto a segunda guerra mundial então os alemães saíram dali com uma cultura diferente bom o que aconteceu? quando a Rússia ficou desse tamanho gigantesco ela se deparou com outro problema antes os inimigos estavam do lado de fora da fronteira certo? eram os mongóis eram não sei quem vindo atacar agora parte desses povos inimigos estão dentro são dentro são parte do território que eu conquistei e eu tenho que gerenciar eles e aí nasce um imperativo geopolítico para a Rússia que é gerenciar e administrar esses povos que não são seus povos como que você faz isso? estão muito felizes de estar junto claro como que você faz isso? você precisa simplesmente de um aparato de segurança interno de repressão monstruosa e aí tem um monte de aberrações desde genocídios genocídio fabricado na Ucrânia causado por fome é e campos de concentração holodomodor campos de concentração na Rússia extermínio migração forçada é relocação de gente tipo assim você tem que criar uma engenharia do terror aqui esses territórios anexados eles tinham alguma coisa relacionada a Rússia alguma coisa que ligava eles eles eram outros povos diferentes que em vários momentos da história chegaram a conquistar territórios na Rússia então você teve império polonês você teve força ucraniana você teve alemão prussiano você teve os franceses você teve os turcos você teve os mongóis você teve um monte de povos aqui que brigaram viveram se mataram eu faço parte de uma união soviética que eu não quero estar isso de um império soviético que em momentos cresceu primeiro o império russo e depois virou o império soviético porque eu estou falando do império soviético porque foi o ápice do tamanho desse negócio foi o máximo onde eles conseguiram chegar nesse momento não dava para os russos se sentirem mais seguros lembra do problema das rotas ele está seguro aqui ele está seguro mas o problema vem de dentro agora começa a implodir porque todo mundo aqui quer se separar todo mundo não quer ser subjugado todo mundo não quer produzir plantar e alimentar o russo porque o que o russo vai fazer a história da família da escassez eu vou dar comida para quem primeiro para os meus primeiro para os meus quem são os meus são os russos verdadeiros então se sobrar vamos pegar a comida da Ucrânia e vamos mandar para Moscou ah mas a Ucrânia está passando fome ah não importa e assim e aí começa toda a loucura esse negócio se torna tão insustentável porque ele é tão gigantesco mas tão gigantesco que na analogia de um dos pensadores das relações internacionais é a baleia venceu o urso quem é a baleia os Estados Unidos? isso que é uma potência o que? marítima por isso a baleia e o urso uma potência terrestre então mas o que que os Estados Unidos fez além de esperar e torcer por essa implosão interna? ele criou comentou isso também ele ajudou esses caras aí se vocês saírem a gente te ajuda ele tentou ajudar tudo que ele podia só que existe uma cortina de ferro aqui que não permite a comunicação não permite a penetração tentavam constantemente alimentar resistência ajudar armar transmitir rádio com com valores com ideias democráticas de libertação de protesto de não sei o que basicamente foi o capitalismo que derrubou essa cortina ou não? foi foi basicamente tipo o modelo econômico disso daqui não se sustentava ponto e aí olha que interessante você tinha um problema né que era a Europa já tinha se matado um milhão de vezes aqui passando mil anos ou mais se matando e não parava os americanos precisavam arrumar um jeito da Europa parar de se matar para resolver esse problema eles tinham que juntar dois rivais tremendos Alemanha e França numa aliança qual era o projeto que poderia criar essa aliança? União Europeia vamos trancar esses dois juntos numa aliança econômica que vai virar um grande projeto de unificação do continente europeu como um todo esse projeto nasce para segurar os ânimos da Alemanha mantenha a Alemanha quieta o outra parte do projeto era temos que manter os russos fora esse projeto para manter os russos fora OTAN OTAN tinha a função de manter os russos fora da Europa encolhidos a União Europeia tinha o projeto de manter fazer eles serem fortes unidos e não brigarem entre eles e você precisava manter uma outra força aqui dentro para sustentar tudo isso que é os Estados Unidos precisam estar aqui primícias do fim da Segunda Guerra Mundial Rússia fora soviéticos fora Europa unida e Estados Unidos dentro que fez parte dos aliados e de repente eles isso mas é que é pós né pós Segunda Guerra Mundial mesmo sendo aliados todo mundo falou meu esses caras depois depois que eles viram a vantagem primeiro porque eles tiveram acordo com Hitler eles já começaram a ocupar metade da Polônia de um lado a Alemanha foi do outro os nazis chegaram a entrar os russos e uma metade já estava com ele a mesma coisa acontecendo na Ucrânia entendeu é para onde que a Alemanha podia expandir mas só só voltando um pouquinho você tem a OTAN e a Rússia tem algum tipo de coisa para para medir forças com a OTAN ou era só tinha boa pergunta o pacto de Varsóvia o que que era esse pacto que era uma aliança militar que o objetivo era contrapor a OTAN então a União Soviética juntou toda essa turma aqui todos esses territórios conquistados e colocou juntos numa grande aliança militar para contrapor a aliança da OTAN o que que acontece você precisa manter a Alemanha calma a Rússia fora ou os soviéticos fora e os americanos dentro você faz isso de três maneiras você reconstrói a Europa você cria a União Europeia e você cria a OTAN reconstruir a Europa significa que esse mercado vai ser pujante vai ter dinheiro vai comprar vai ter que criar laços comerciais com os Estados Unidos a União Europeia resolve a briga interna entre eles e a OTAN une todo mundo para ter força suficiente para segurar esse território aqui que quer expandir porque o tabuleiro está desenhado desse jeito porque o mundo foi dado desse jeito está todo mundo vendo isso isso então esse era o plano mas e o medo deles dos Estados Unidos virar uma nova potência e subjugar eles não existia? não porque os Estados Unidos estava salvando e ajudando eles financeiramente? estava plano Marshall reconstruir a Europa os europeus não tinham dinheiro para gastar com arma para entrar na OTAN eles estavam quebrados e destruídos os Estados Unidos falaram deixa comigo isso beleza eu vou reconstruir vocês está aí toma e outra coisa não podia ascender mais ao poder nenhum nacionalista louco fascista falando está vendo nós estamos destruídos para a guerra por causa dos outros vamos matar todo mundo é tudo culpa de todo mundo se você deixasse a situação econômica com esse cenário degradante você ia facilitar certas ideias políticas prosperarem entendi então você precisou simplesmente dar um jeito dessas pessoas verem perspectiva de vida na democracia na economia aberta e os Estados Unidos começou a criar laços com ele o Reino Unido já a Inglaterra naturalmente já tinha um laço mais fechado com os Estados Unidos então precisava convencer França e Alemanha isso e o resto da Europa precisava prosperar e o Reino Unido também estava quebrado e destruído todo mundo estava destruído todo mundo estava destruído então precisava reconstruir a Europa inteira Plano Marshall ele vem fazer isso para reativar a economia melhorar a qualidade de vida dar esperança para as pessoas e elas olharam e falaram assim bom eu não vou ser refém do que? do discurso simplista que vai dizer que não vocês estão passando fome aqui na União Soviética ninguém passa fome todo mundo tem tudo é tudo igual para todo mundo e o apelo dos partidos comunistas na Europa dada a situação era muito grande naquela hora então você tinha que fazer alguma coisa rápido e a estratégia foi fazer isso tem um outro elemento que acontece na história aqui durante a guerra que faz uma transição da potência marítima as potências marítimas elas mudam a gente falou aqui mas eu não expliquei como que isso aconteceu a potência marítima era o Reino Unido só que ele já não é páreo mais para uma coisa desse tamanho então a gente precisa de uma potência marítima mais forte maior zona continental mais gigantesca com espaço de terra também para gerar riqueza para ter soldado para ter comida para ter indústria para ter coisas suficientes que sejam capazes de se contrapor a um negócio desse tamanho aliás aqui você tem a maior terra arável contígua do mundo dentro de uma única administração política mais que o Brasil mais que o Brasil se você juntar todo esse pessoal aqui num só isso aqui é maior mas aqui num país só aqui num país só era isso por isso que esse país não podia bocanhar todos os outros países minérios recursos tudo entendeu tudo vai acabar e tudo você vai construir uma coisa muito mais forte quando os Estados Unidos como os Estados Unidos são uma ilha eles estão isolados de todo esse problema eles não são afetados por essa guerra exato a destruição não chega até eles isso permite que está todo mundo se empobrecendo se matando se destruindo e eles estão aqui tranquilos felizes em paz falando eu não quero problema eu não quero participar desse caos que vocês estão fazendo aí mas chega uma hora que o Japão vem por aqui e ataca o Havaí aí aí acende um aí fala os caras não vão ficar ali e tem outro problema né se essas potências naquele momento da segunda guerra e eu não estou falando da guerra fria se a potência alemã se juntasse com a Rússia e se a Alemanha conquistasse a Europa inteira era a mesma coisa que eu estava falando daqui o Heartland de novo é a ilha muda de novo e junto nisso você tinha uma outra ilha adjacente que é o Japão parceira no projeto que já estava navegando e chegando no Havaí então os americanos falaram não o tabuleiro está mostrando que se eu não movimentar minhas peças agora não vai dar mais para eu movimentar depois e aí eles se movimentam quando eles se movimentam eles chegam e aí vem a guerra fria e tal aí a gente volta para essa história mas na época da segunda guerra quando eles decidem entrar na guerra eles viram para os ingleses e falam assim tá bom eu vou entrar mas eu quero o acesso a todas as suas bases navais e aí os ingleses aceitam e fazem uma troca eles entregam o controle das principais bases navais espalhadas pelo mundo porque esse é um ponto importante se você é uma potência marítima como que você expande o seu poder bases você precisa de bases em lugares estratégicos se você é uma potência continental como é que você expande? em círculos concêntricos tá né ó entendi ó se você é uma base é né marítima você você precisa ter alguns pontos de abastecimento para que servem essas bases? abastecimento ilha contato você precisa chegar nos lugares você não precisa dominar todos os lugares como é que Portugal colonizou o mundo inteiro? ele não entrou dentro da Ídia e dominou a Índia inteira chegou em Goa chegou em Macau você só pega os pontos estratégicos os estreitos e os lugares chaves então foi isso que eles fizeram enfim é e isso muda tem uma transição da potência marítima passa sai do Reino Unido e entra nos Estados Unidos tá e aí sim a gente é se depara com esse problema todo a União Soviética começa a ficar muito grande muito super estendida impossível de gerenciar todo esse caos as pessoas não querem mais viver naquilo ali é insustentável e ela começa a ruir quando ela começa a ruir ela começa a encolher conforme ela vai encolhendo o que vai acontecendo? é um são dominós que vão caindo um a um isso só que aí ela volta para aquela posição original dela de extrema vulnerabilidade e insegurança exato que é as rotas de acesso invasão mais factíveis não tem mais ancoragem aqui perdeu a ancoragem desses países aqui perdeu tudo isso daqui e aí os russos se sentem vulneráveis só que eles estão destruídos estão quebrados anos 90 quebrados não tem o que fazer aceitam baixam a cabeça e falam tá bom só que aí ela começa a se reorganizar o mundo vai mudando de figura chega um líder no poder o Putin qual é a diferença por exemplo do Gorbachev que ele faz toda aquela mudança ele meio é para apagar o incêndio isso na verdade ele viu que a coisa ia ruir ele fala eu preciso transformar isso a tempo e ele começa a tentar abertura não vai ter como não tem como sustentar um império desse com abertura o que os Estados Unidos estavam preocupados tem um lance aqui que eu tenho que trazer porque isso vai ter feito depois quando a gente chegar nos dias de hoje os Estados Unidos estavam preocupados que essa expansão da Ilha Mundo abocanhasse esse território aqui também que é a China que era a maior população do mundo e que ainda não é o que é hoje ela era era pobre mas era muito grande e ela tem um acesso direto ao mar de verdade é um mar grande saída é água quente era camponês era uma coisa mais isso aí o Nixon se aproxima da China e fala assim não venha vamos venha ficar do nosso lado e aí a China decide fazer uma abertura econômica e a abertura econômica que a China faz é só nas regiões da costa por quê? porque ela fala assim não vou testar vou testar não vou colocar o pezinho na água não vou ver o que é e vou criar umas zonas especiais que tem um regime diferenciado econômico enfim um monte de regras diferentes e dali eu vou testar o meu desenvolvimento porque ela tinha medo de se abrir porque quando ela se abriu o que aconteceu? vieram os portugueses os ingleses Hong Kong Macau dominaram conquistaram Shanghai e tal e os chineses não queriam que isso acontecesse de novo e aí a China e a Rússia ficam num período de tensão quase tem até conflito entre eles no final dos anos 60 e eles quase entram em guerra em alguns confrontos assim uma pequena choque e os Estados Unidos conseguem tirar a China da órbita soviética e aí começa a história do período de crescimento chinês impulsionado pelos Estados Unidos impulsionado pela noção dos americanos venham se abram se abram para o mundo fiquem ricos com a ideia do que? vamos tirar ele desse projeto e vamos trazer ele para o projeto capitalista projeto liberal o projeto transformou a China numa potência ajudou a... a China percebeu que não dava mais para ela lidar com essa quantidade de pessoa e ela se manter fechada não existia riqueza suficiente aqui dentro para alimentar tanta gente ela precisava se abrir é uma combinação os Estados Unidos fazem o movimento a China já percebe você tem um novo líder chinês que entra assume o poder fora das loucuras do mal e fala olha não dá precisamos abrir para o mundo e começa e é aqui que começa o projeto de riqueza e crescimento chinês com essas zonas econômicas da costa a riqueza chinesa está toda na costa a China está lutando para desenvolver o interior porque ela é uma economia de exportação e onde é o melhor lugar para se exportar? na costa na costa bom tudo bem então voltamos para cá Ruiu e tal a Rússia está incomodada e aí a Rússia vira e fala assim então eu preciso recuperar o meu status porque eu estou muito vulnerável ao mesmo tempo que isso está acontecendo vamos botar um álcool aqui para mostrar aqui que está a expansão lembra que a OTAN estava aqui e ela era pequena porque ela estava sufocada pelos soviéticos acaba a guerra fria todos esses países se tornam independentes eu lembro essa época começou a surgir um monte de paizinhos Tcheco-Zolováquia Ex-Zolováquia República Tcheca Ucrânia começa a aparecer um monte todos isso aqui também Cazaquistão Uzbequistão Turcomenistão Tajiquistão quem que ajuda eles os Estados Unidos a OTAN quem que ajuda todos eles decidem se declarar independente eles tinham riquezas naturais coisas para se manterem eram países controlados por uma autoridade central mas cada um tem a sua realidade a Ucrânia por exemplo sempre foi uma grande área agrícola de riqueza profunda um solo extremamente fértil então ela era um lugar que tinha riqueza seria fácil seguir sozinha isso a minha pergunta é isso se eles não eram tão dependentes da Rússia não eles eram dependentes porque eles estavam fechados dominados mas assim eles tinham que se reinventar se recriar alguns deles conseguiram outros até hoje não conseguiram tipo todos os países aqui Kirquistão Tajiquistão são muito muito pobres Turcomenistão ainda tem muito mais petróleo casaquistão é muito grande também tem petróleo Azerbaijão tem petróleo é isso que sobrevive agora Geórgia tem problemas é pobre Armênia tem uma situação difícil Bielorrússia também esses dependem muito da Rússia por isso que a Rússia tem influência sobre eles até hoje e vai continuar tendo desses daqui muitos começaram a se juntar com a Europa com o que? com a União Europeia e outros começaram a se juntar também com a OTAN e isso começou a deixar a Rússia incomodada porque o que era antes um território dela virou para o outro lado e virou para a aliança militar do outro lado é então você supostamente está colocando tropas na minha fronteira está cada vez chegando mais perto de mim e como toda essa terra aqui é plana lembra que eu falei se você tiver tropas aqui na Ucrânia está dentro da Rússia é essa preocupação e aí a Rússia se sente muito incomodada e começa a querer revisitar esse assunto e fala não não pode ter essa expansão da OTAN não pode ter expansão da União Europeia eu não quero isso mas quando que isso começa? no fim da Guerra Fria no fim do colapso do Império Soviético você já começa com as adesões e o crescimento da União Europeia então de 91 em diante ao longo dos anos você vai tendo mas aí você tem uma Rússia fraca quieta não podendo fazer nada não quando que ela começa a ter força suficiente para começar a falar peraí agora olha eu diria que o grande e o primeiro movimento é em 2008 quando a Rússia invade a Georgia entendi e invade a Georgia por quê? porque a Georgia porque se diz ou se cogita que os próximos dois países a entrarem na na OTAN vai ser a Ucrânia e a Georgia e os russos entendem que a Ucrânia é inaceitável Ucrânia e a Bielorrússia aliás os russos chamam eles de é é russos brancos e pequenos russos então tem a Rússia grande o pequeno russo e o russo branco então para os russos Ucrânia Bielorrússia e Rússia é um povo só é a mesma coisa e daqui a pouco eu falo da história antiga desse povo para a gente entender então assim o Putin quer recriar aquele espaço todo que ele dominava tanto que ele fala que a maior tragédia do século 21 a maior tragédia geopolítica do século 21 é o fim da União Soviética ele quer recriar a União Soviética não dá para ele recriar embaixo de uma ideologia querendo conquistar territórios aquele pensamento antigo não funcionaria pelo menos até ontem não funcionaria porque hoje vai funcionar provavelmente na base da simples e pura força bruta por isso que esse evento e episódio do que nós estamos assistindo hoje é tão importante faz 80 anos no mundo que nós não temos uma potência desse porte desse tamanho abocanhando territórios para 80 anos isso com mudança de fronteira de uma grande potência uma potência maior potência nuclear virar e falar assim eu não gosto que aquele território não seja meu eu quero ele para mim 80 anos que não acontece isso no mundo por isso que é por isso está tendo essa agitação toda é porque isso é muito grave esse episódio é uma mudança de paradigma é um novo capítulo no sistema internacional nas relações internacionais daqui a 100 anos o pessoal vai estar estudando isso vai falar naquele momento a gente teve uma quebra que nem o 11 de setembro foi uma quebra tipo isso daqui é uma quebra se ele entrar em Kiev amanhã ou hoje à noite isso é uma quebra nossa isso é uma grande quebra eu nem sei como a gente entrar nesse assunto só para resumir ver se todo mundo entendeu por que eu expliquei tudo isso para mostrar por que esse território é importante para a Rússia como ao longo do tempo essa briga essa briga sempre existiu e na verdade essa briga não é só entre a ideia de Rússia e Estados Unidos ou Europa e Estados Unidos mas numa escala ainda maior num tabuleiro de war ainda maior é uma disputa entre a potência continental a maior potência continental e a maior potência marítima da história continua sendo a disputa por isso a disputa por isso e aquela essa daqui é a maior potência do mundo não a China é maior que a Rússia é isso que eu ia falar porque a gente está falando dos Estados Unidos e Rússia mas tem um terceiro player aqui que é maior que a Rússia é muito maior mas a preocupação dentro dessa mesma lógica desse tabuleiro do continental e do marítimo é a China está recriando a sua antiga rota da seda Belt and Road Initiative que é um projeto que antes a China se conectava do mundo por dentro ela não estava interessada em navegar a China não curtia isso daqui ela que estava focada aqui para dentro e daqui os produtos chineses chegavam na Europa inclusive pela rota da seda a China está recriando tudo isso daqui tudo isso daqui está sendo recriado e ao a China recriar isso ela está se caminhando para o Heartland exato ou querendo dominar a Ilha Mundo e se ela fizer isso ela também vai ter uma riqueza muito grande só que a diferença da China é que ela é uma força híbrida ela é uma potência continental e ela tem a capacidade de ser uma potência marítima porque ela tem uma costa muito grande ela não é uma ilha como isso daqui ou isso daqui ou até isso daqui mas ela é uma ela tem um acesso ao mar mar real que é um grande oceano que a Rússia no seu melhor momento não teve acesso aos grandes oceanos não teve acesso ao Pacífico ao Índico ou ao Atlântico essa parte não congela não congela agora daqui congela além de congelar eu nem comentei isso repara que tem um cerco aqui está vendo o Japão o contorno do Japão e a Península Coreana fazendo isso daqui é um negócio altamente fechável você cria um bloqueio aqui impede acabou e fora que isso daqui está localizado do lado do nada no fim do mundo quantas pessoas vivem aqui mais de 70% do território da Rússia está na Ásia território ou da população você está falando território e só 20% da população está aqui e para você trazer coisas para cá que não é nada que aqui é a Sibéria que esse território aqui é muito difícil congelado horrível não serve não serve você estar aqui claro você não quer perder isso daqui mas não é um lugar de acesso natural como aqui como o mar do sul da China como o oceano pacífico direto deixa eu ver se eu entendi então professor Rock a gente colocou aí né Lene vamos tentar entender esse panorama do War aqui Rússia está ferida teve o grande império lá teve a união soviética agora eles perderam tudo isso daqui não tinha força agora eles estão tendo força porque eu imaginava antes de começar a estudar isso que era uma coisa mais de ego do que uma necessidade vital para a sobrevivência a Rússia está brigando pela própria sobrevivência como potência se eles abrirem mão dessas coisas eles vão eles vão virar eles vão estar sujeitos a decisões que vem da OTAN eles vão estar vulneráveis e eles levantarem a mão os caras falarem é então vão lá e vai ser fácil de serem dominados é isso e óbvio que nós estamos falando desse tabuleiro que não podemos deixar uma força dominar tudo isso daqui porque se uma força dominar tudo isso daqui domina o mundo inteiro então aqui tem uma tem uma um problema para a Rússia a Rússia vê isso como um problema mas o contra-argumento a isso é o seguinte o projeto russo de ocupação disso daqui é na força exato o projeto de expansão disso daqui não é na força exato se junta quem quer Ucrânia você não quer fazer parte da União Europeia tudo bem seja feliz aí até hoje a Ucrânia não porque os russos não deixaram como? porque o que acontece com a crise da Ucrânia a Ucrânia elege um presidente que é alinhado com Putin e a União Europeia Yanukovych essa eleição isso é 2012 nesse período 2013 na verdade o Yanukovych vai lá e a União Europeia tenta fazer um acordo com a Ucrânia o Putin chama ele e fala assim opa não 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 aí recua mas qual que é a força do Putin que que ele ele fala se você fizer isso eu faço isso é um aliado dele é um amigo dele tem relação com ele com as forças políticas que colocaram ele lá e aí quando ele diz isso o que que acontece o a população da Ucrânia uma parte da população quer estar com o ocidente olharam para o que aconteceu na Polônia depois que se juntou na União Europeia e falaram pô eu quero isso para mim também eu quero fazer parte dessa União Europeia eu quero ficar mais rico eu quero prosperidade eu quero liberdade eu quero viver de outro jeito eu não quero mais viver sendo dominado pelos soviéticos pelos russos e sai na rua protestando contra a decisão dele de não negociar com a União Europeia isso quando? isso em 2013 isso se chama Euromaidan que são os protestos na praça e derrubam o governo antes de derrubar ele responde com violência você tem choque começa a se mobilizar a população tem um monte de guerrilhas e lutas e acaba derrubando o presidente o Yanukovych e ele foge para a Rússia quando cai o governo é colocado o presidente do parlamento assume como interino e aí depois nós vamos ter uma nova eleição enfim vão criar um novo governo e aí os russos entendem que isso foi um golpe isso foi um golpe contra o seu aliado isso é o ocidente que está manipulando a cabeça das pessoas as eleições tudo aqui no meu no meu quintal no meu vizinho e querendo que eu me cercar então é o que que acontece nesse momento a a Rússia começa a falar não isso daqui não vai dar certo e aí a retaliação do parlamento ucraniano é vamos abolir o idioma russo da língua oficial da Ucrânia o que? é quando eles fazem isso é aí o Putin fala hum esse negócio não vai ficar bom para os russos que vivem ali aí ele decide e nesse momento a Rússia já tinha faz tempo aqui uma base naval na Crimeia ainda mesmo depois dessa nova eleição desde antes mas continuou mesmo depois que o cara fugiu era um acordo de longo prazo a base naval estava ali porque é a única base de acesso de água quente para os russos e aí o Putin decide que ele não pode perder a Crimeia quer pegar outro mapa agora? acho que é melhor mais perto bem lembrado já tinha até esquecido dele agora sim olha só hein Leni fala num cara preparado hoje hoje coube tudo é cara agora dá para entender melhor aqui aqui é a Crimeia Crimeia isso agora cadê esse apagador a gente tem que apagar antes de destruir tudo tá Crimeia aqui Sevastopol é a base por que a Crimeia é importante? repara que ela é uma península avançada ela te dá uma posição estratégica de navegação que ninguém tem se você tá aqui se você chegar aqui no meio você tá longe você tá aqui qualquer lugar que você tiver ninguém ninguém tá tão projetado à frente Turquia isso se você tá projetado aqui na frente você tá passos à frente qualquer navio ou força naval que sair aqui você já consegue interceptar consegue bloquear consegue fazer a diferença então ele decide que ele não pode perder a Crimeia por essa razão de ser um lugar estratégico pra acessar o mundo naval porque a Rússia não tem acesso naval ao mundo direito e aí ele anexa a Crimeia como? simplesmente ele coloca uma combinação de ações ele nomeia um prefeito da cidade um cidadão russo aí tem milícias que são soldados russos que não estão usando uniforme russo dão suporte tem uma base naval russa que os soldados saem com tanques ou veículos blindados nas cidades e eles fazem um referendo com a população desse referendo a maioria da população era de descendência etnia e falava russo então queria estar com a Rússia a maioria mas nem todo mundo pode votar e você não faz um referendo de um pedaço do país sem incluir o resto do outro país inteiro você tem que incluir a Ucrânia inteira claro e não foi o que ele fez e aí e mesmo assim o referendo é fraudado e tal e aí ele acaba criando problemas com a comunidade internacional porque isso é uma anexação de um território então esse é o primeiro passo se eu falei que há 80 anos não acontecia 2014 aconteceu mas não foi uma guerra foi ele abocanhar um território e anexar e todo mundo aceitou entendi então ficou por isso isso foi quando 2014 2014 e o mundo olhando já meio preocupado o mundo olhando preocupado condenou não reconheceu mas isso não muda nada impôs um monte de sanções contra a Rússia tipo sanções econômicas sanções do tipo tal banco os ministros secretários oligarcas pessoas próximas as sanções atrapalham a economia russa e isso cria algum problema mas na sequência ele não está contente só com isso daqui ele em 2014 na sequência tem uma região aqui no leste da Ucrânia separatista ou com muitos russos vivendo ali que querem se separar e aproveitam o momento não querem mas são instigados pelo Putin pela Rússia aproveitam o momento e começam a entrar em choque com as forças ucranianas os russos indiretamente estão apoiando e depois eles acabam intervindo aqui de formas ocultas soldados não uniformizados eu não entendo direito é assim a Ucrânia é uma coisa misturada porque você tem russos lá dentro e tem gente que não está afim não gosta muito dessa influência russa então o exército da Ucrânia é coeso ou mesmo dentro dele tem bom ele é coeso porque eles são com ucranianos que defendem e percebem a sua identidade nacional ucraniana entendi existem soldados e militares ucranianos que desertam no meio dessa história toda vários ah tá o general aqui da Crimeia quando a Rússia anexou ele mudou de lado os russos viraram e falaram pra ele olha eu te pago mais e te dou passaporte e cidadania russa tá bom beleza e vários fizeram isso entendi e os russos incentivam eles a fazerem isso por que que tem russo em todos esses lugares por causa da guerra fria da União Soviética que ocupou todos esses territórios desde aquela época os soviéticos eles planejaram a inserção de russos em todos esses lugares pra fragmentar pra enfraquecer pra ter um olhar deles ali dentro tiraram gente daqui os russos tiraram o povo tártaro que são povos de origem turca muçulmana da Crimeia quando eles anexam a Crimeia lá atrás em 1700 e pouco eles já retiram o povo original daqui então isso acontece essas engenharias sociais acontecem ao longo de todo o território eles mudam as fronteiras ele pegou a Crimeia e deu pra Ucrânia colocou na Ucrânia porque a Ucrânia era parte da União Soviética então tanto fazia estar na Ucrânia ou estar com a Rússia aí quando veio a independência ele falou não, mas a Crimeia era minha mas agora já era você já perdeu bom, mas aí começa o problema aqui nessa região essa região separatista ela tá querendo se juntar à Rússia e aí desde 2014 os confrontos continuam o episódio mais marcante talvez que chamou a atenção do mundo pra isso foi quando o avião da Malaysian Airlines lembra? foi abatido e caiu aliás eu tava em Moscou quando isso aconteceu e eu até dei várias entrevistas você tava fazendo lá tava visitando ah tá mas aí aconteceu um negócio eu entrei ao vivo em todos os veículos eu entrei transmitindo o que tava acontecendo ali abateram e derrubaram o avião e quem que derrubou? armamento russo na mão desses rebeldes que são ucranianos que falam russo de etnia russa ligados com os russos que queriam fazer parte queriam pegar esse território deles e se juntar com a Rússia estimulados e incentivados pelo Putin pela Rússia o que que acontece isso daqui fica desse jeito a Rússia dominou a Crimeia aqui não evolui mas quem tem controle do território são os separatistas né e aí de repente em abril do ano passado o Putin começa a trazer soldados pra fronteira fazer as tais manobras os exercícios militares ele tira do resto das outras fronteiras tira aqui até da Sibéria e traz gente pra cá aliás dado interessante acho que é desde 1920 que ele não deixava as fronteiras com a China e com a Mongólia tão desprotegida com um contingente tão baixo de soldados pra você ver o quanto que ele mobilizou e o quanto ele tá interessado nisso daqui e o quanto ele se sente seguro na relação com a China hoje quando ele faz isso o ocidente fica olhando tá todo mundo olhando ninguém acha que vai dar nada o que esse pessoal fica fazendo aí eles estão se preparando tá vindo combustível tá vindo tanque tá vindo armamento tá vindo trem tá vindo soldado tá vindo meu avião tá vindo tá vindo míssel lançador de míssel tá vindo o mundo pra ir hoje são 200 mil soldados e e você não faz isso só pra ah deixa eu dar um uma ameaça deixa eu dar um susto no mundo não o Putin ele não é esse cara não porque ele entende como que funciona a política internacional ele sabe que se você blefar e não entregar você vai ser visto como uma pessoa fraca entendi e se você for fraco uma das ferramentas da política internacional é a ameaça é você virar pro outro e falar assim olha vai ter consequências ah que consequência quem é você ó ó que meu histórico ó o que eu já fiz entendi ó quais são as minhas consequências se os Estados Unidos ameaçam um país de algo essa ameaça ela é crível por quê os Estados Unidos se envolvem vários conflitos e tal agora se o Brasil vira pra Argentina e fala olha Argentina não faça isso Argentina o que vai acontecer Brasil você não tem histórico você não tem credibilidade você não faz e o Putin entende essa lógica muito bem ele é um ex-KGB né serviço secreto russo soviético bom e aí o que aconteceu nos últimos dias essas províncias lá em 2014 se declararam independentes esse pedaço aqui que é mais ou menos o pedaço que está controlado pelos russos mas o tamanho do Estado mesmo ele é mais ou menos isso vai tá são duas provincionas esse pedaço aqui é controlado por ucraniano e a Ucrânia tá enfim domina tem soldados aqui e tal e tá em confronto com esse pessoal daqui desde 2014 desde 2014 o tempo inteiro acontecendo isso agora o Putin virou e falou assim tudo isso daqui é um país independente o parlamento russo passou aprovou e o Putin veio a público anteontem esses dias e falou as regiões de Donbass que é o nome dessas duas regiões Donansk e Luhansk estão são países independentes eu reconheço a independência deles e eu estou enviando tropas para garantir que isso para manter a paz e aí já enviou as tropas já elas já estão aqui dentro e nesse nessa região de tinha ucraniano não essa não eles estão aqui estão aqui agora neste momento tem muitas tropas russas aqui dentro da Bielorússia participando de um exercício militar que está acontecendo há alguns dias semanas então é amiguinha da russa mega amiga aliás eu troquei eu falei que um era o little russians era esse e o white russians é esse eu falei invertido eu acho esse aí é o little russians não esse esse e aí tem um exercício militar e eles estão aqui posicionados o maior contingente está aqui na fronteira próxima à Ucrânia os russos estão posicionados Kiev está aqui pertinho está muito perto de Kiev e a grande dúvida é o Putin vai atacar Kiev os americanos do serviço de inteligência americano falou vai falar o que vai falar a gente está falando isso faz duas semanas ele não vai se contentar com isso ele vai atacar Kiev ele não parece um cara também é o que você falou não parece um cara que fica não fica ameaçando e não faz mas aí que está as consequências disso é o mundo inteiro se unir contra a Rússia ou não depende do que você chama de se unir se unir é a mesma coisa que aconteceu quando a Alemanha e Japão e acontecer aquilo lá de ter essa consequência de eles serem tratados como grande mal a ser combatido nem a Europa você entendeu? entendi nem a Europa nem os Estados Unidos colocarão nenhum soldado aqui para defender a Ucrânia por quê? porque eles não estão preparados para entrar numa terceira guerra mundial pela Ucrânia basicamente isso eles não se prepararam durante os anos? não, eles não querem fazer uma terceira guerra mundial pela Ucrânia ninguém quer não os europeus menos ainda eles vão assistir acontecer isso e vão recriminar isso é uma repetição da história eles assistiram isso com o Hitler exato falaram ah não não é só aquele ali tudo bem não é só a Polônia não é só a Polônia aí chegou uma hora que foi tarde demais e o Putin então ele espera que isso aconteça que não tem uma reação ele tem certeza que não vai ter ele tem certeza tem certeza e ele está certo mas não haverá uma reação militar do Ocidente para proteger a Ucrânia o que o Ocidente vai fazer? dar armas já está dando desde 2017 para o Ucrânia? para a Ucrânia para a Ucrânia nossa está dando armas para os Ucrânianos se defenderem quem que está desesperado aqui? quem que você acha que está desesperado nessa história? a Polônia de novo isso é óbvio todos os países esses três aqui Estônia Letônia Lituânia estão desesperados Polônia está desesperado porque você está falando que vai acontecer ah gostei de de aqui nenhuma condicionada ele vai vir para cá também o Putin? se ele começou recuperou esse território inteiro esse daqui é o maior estado em população das ex-repúblicas soviéticas de todas as ex-repúblicas soviéticas o Cazaquistão é maior em tamanho mas em população a Ucrânia é maior são mais de 40 milhões de pessoas a Ucrânia é o primeiro é a mais importante a ser recuperada mais importante e ela é mais chave porque o Putin disse no discurso dele de dois dias atrás que ele falou que não existe nação país ucraniano independente que a Ucrânia é uma invenção dos russos dos russos? é dos soviéticos dos russos que esse país não existe que eles são irmãos e que eles são russos na verdade que não existe diferença entre russo da Rússia e russo por isso que é white Russians ou russos brancos e little pequenos russos é tudo russo isso daqui é tudo russo pra ele só que ele ignora que existe um idioma uma cultura uma história uma identidade nacional de um povo que foi dominado em momentos pelo império polonês por vikings por mongóis por todo tipo de gente por turcos mas aí vem uma pergunta que pode ser muito burra desculpa tá mas ok eles vão chegar em Kiev e vão tentar dominar a Ucrânia esse monte de esse exército todo aqui vai vai dominar isso e eles vão estar expostos em outros lados eles não correm o risco de vir alguma coisa de outro lado não tem nada do outro lado tem ninguém do outro lado tem ninguém né tem a China mas agora ele tá próximo da China como que ele tá próximo Olimpíada de inverno na China três semanas atrás duas semanas atrás o Putin foi lá pra encontrar com o Xi Jinping líder chinês e aí os dois juntos fizeram uma declaração pública de que a China diz que a OTAN não pode mais expandir e que ela está com a Rússia ah é é então aí tem um perigo e um temor muito grande porque estamos cogitando até num cenário extremo máximo que a China decida fazer alguma coisa contra Taiwan que é a ilha na frente que ela quer recuperar no mesmo momento que está acontecendo isso aqui nossa é mesmo é assim a China ela está olhando e está atenta e está do lado da Rússia e o que nós temos acontecendo no mundo não é mais uma união por ideologia mas é uma união entre autocracias entre regimes totalitários entre ditaduras fortes e grandes a Rússia é a maior potência militar é muito mais potente militarmente do que economicamente a China é economicamente e militarmente isso que eu ia falar militarmente a China é forte forte claro não tem o tamanho do arsenal nuclear que a Rússia tem mas ela tem outras coisas que a Rússia não tem então você tem dois grandes países aí você junta esse grupo o Irã você junta a Turquia a Turquia está mais nesse lado? está Erdogan é um ditador assim terrível ela faz parte do OTAN ela ainda faz parte do OTAN mas ela está flertando e ela tem se aproximado e se juntado com essa turma dos ditadores junta com o Irã junta com outros aí Coreia do Norte e esses essa é uma guerra ou é uma disputa entre o mundo autoritário contra o mundo democrático você fala que não é mais ideologia porque sendo que eles são autoritários isso não é uma ideologia é uma é um sistema de governo vai assim tipo é um jeito de se organizar politicamente não é uma ideologia no sentido de que controlam com mão pesada é não é uma ideologia completa no sentido econômico de como você tem que viver enfim quer dizer tudo tem que viver como o líder quer como o ditador quer mas não é no sentido ideológico que a gente tinha na Guerra Fria de comunismo contra capitalismo esses países aqui são capitalistas de Estado um outro conceito é uma economia aberta capitalizada né mas controlada dominada pelo Estado o que que a grande preocupação aqui como que isso vai acontecer é primeiro né o que ele vai fazer em Kiev ele vai entrar em Kiev ocupar derrubar o governo e sair se ele fizer isso aí volta um outro governo depois ele não tem controle sobre o país se ele vier ficar e entrar em Kiev ele vai ficar numa guerra urbana e uma guerra urbana numa cidade desse tamanho num país que não quer ser dominado pela Rússia é uma guerra de guerrilha sangrenta e interminável interminável porque ela não acaba você vai ter que exterminar todo mundo pra acabar enquanto tiver cem ucranianos ali lutando é um é um sniper né um atirador no alto de um prédio dá um tiro no tanque explode um tanque carro bomba é guerrilha é assimétrico o conflito e aí as baixas são altíssimas a Rússia não quer isso assim se ele tiver caminhando pra isso é uma loucura ele tá num outro nível de loucura você acha que não é isso que ele vai caminhar eu acho que não tem como só que ninguém conseguiu entender o que ele quer fazer com Kiev se ele não vai fazer isso tem gente que tem tá aventando a possibilidade de ele entrar derrubar sair e fazer um cordão em volta da cidade isolar a cidade por fora e não ficar na guerra urbana é sei lá nossa outra possibilidade é ele não ele só vai anexar essas províncias aqui do leste da Ucrânia ou eu tenho dito isso daqui também ele vai vir aqui criar um corredor pra pegar por terra a Crimeia porque a Crimeia ela não tem ligação por aqui tá certo que ele colocou uma ponte depois de 14 mas o conexão com o continente tá aqui e pra ele fazer isso ele vai ele ocuparia esse território controlar isso daqui e aí é um jeito da Rússia acessar a Crimeia direto por terra e de quebra ele também pegaria essas duas províncias e parece mais uma segunda etapa dessa situação é ele vir aqui e se juntar com a Maldávia também é porque aí tem um problema na Maldávia tem um território aqui que chama Transnistria Transnistria que tá aqui que é ocupado pelos russos fronteira com a Ucrânia que teve uma disputa dentro da Maldávia os russos entraram ajudaram os separatistas ocuparam então tem tropas lá pra quê? pra evitar que a Maldávia se junte com o acidente pra influenciar o que acontece aqui dentro pra evitar que esse acesso aqui do Mar Negro por cima que chama Gap da Bessarabia que a Maldávia era Bessarabia antes que é o Gap da Bessarabia que é um é um corredor aqui que conecta porque o corredor do aquele corredor do norte da planície europeia ele vem aqui por cima e aí ele se divide aqui e desce aqui ao lado dos cárpatos porque os cárpatos né tão vindo por aqui também não tem muito não tem nada natural que impeça esse corredor isso e na verdade esse corredor ele serve muito mais pra chegar no Mar Negro e ele é estratégico importante e aí se ele fizer isso ele corta o acesso da Ucrânia ao Mar Negro aí ele transforma a Ucrânia em um país sem saída pro mar todo isolado totalmente problemático difícil mas não vai ser muito fácil de sobreviver então essa são as possíveis opções dele ou ele não vai pra Kiev e só lida com esse pedaço aqui e tudo bem eu acho que ir pra Kiev é uma coisa pelo que você tá me falando é uma jogada muito arriscada pra ele muito mas assim todos os serviços de inteligência do ocidente dizem que ele irá invadir Kiev hoje o presidente da Ucrânia declarou estado de emergência no país e convocou todos os reservistas toda a população parou e ninguém mais trabalha e o país inteiro tá mobilizado pra guerra porque você tem que se concentrar e se preparar pra guerra porque eles acham que a invasão é iminente ele tá sendo orientado e guiado pelo ocidente tentando ajudar pelo menos com informação como se começa uma guerra desse jeito primeiro ele vai atacar com mísseis porque ele vai destruir as baterias antiaéreas e a força aérea ucraniana do que restou que já não é grande coisa mas ele vai atacar as bases militares ele sabe onde elas estão localizadas ele vai bombardear com mísseis e vai destruir o exército ucraniano antes dele se mover depois depois ele vai vir vai exercer uma superioridade comando e domínio aéreo e depois ele vai vir por terra como que faz esse domínio aéreo uma vez que você não tem mais força aérea do outro país você não tem antimício você controla o espaço aéreo você vai ficar voando sobrevoando vendo o que está acontecendo ali você vai ter superioridade aérea para ajudar suas forças terrestres que estão avançando por terra e aí ele vai vir por terra vem a terra e vem um avião bombardeando aqui se tem resistência aqui o avião avança e ataca antes helicópteros e tal e vai e vai caminhar é uma guerra perdida para a Ucrânia se a Rússia quiser mesmo avançar eles não tem o que fazer só resistir mais ou menos em 1939 a Rússia decidiu que ela iria ocupar a Finlândia e essa guerra se chama Winter War guerra do inverno e aí os russos estão com acho que se eu não me engano era 40 mil soldados e a Finlândia tinha assim um número 5 mil soldados um número muito baixo muito inferior acho que era 20 mil 4 mil muito inferior não estavam preparados estavam divididos ideologicamente politicamente e a Rússia com uma superioridade muito maior em dezembro faz uma ofensiva e entra para dentro para dominar a Finlândia os finlandeses lutam bravamente unidos organizados com esquís os russos os russos de tanque os finlandeses com esquí eles entram na retaguarda das linhas de suprimento cortam o abastecimento dos tanques os tanques se tornam inúteis e conseguem vencer a guerra caramba e expulsam os russos perdem 11% do seu território porém não são dominados e ocupados por completo então assim se a Ucrânia quiser resistir e ela ela tem resistido até agora ela não parou de lutar aqui eles tem um soldado um exército menor os números oficiais falam que a Rússia tem 3 milhões de soldados se você contar os reservistas então ela convoca 3 milhões tem 1 milhão no exército pronto e a Ucrânia tem quase 300 por volta de 300 mil e chamando os reservistas 3 milhões mas aí tem gente que está dizendo ou existem outros falando não ela tem 3 milhões também se chamar todo mundo mobilizar o país inteiro e tal e aí a gente tem que levar em consideração as questões como o moral das tropas os russos estão lutando pelo que? pela anexação de um território a mais? e os ucranianos estão lutando pelo que? pela sua casa pela sua terra então supostamente ele vai lutar com mais afinco existe uma superioridade militar russa incontestável obviamente mas como que os russos vão ler esse movimento do Putin? eles vão entender que esse movimento é legítimo? o Putin em tudo que ele faz tem sempre um grande teatro por trás então ele prepara coisas para parecer de um jeito ele não simplesmente vai e faz na Crimea ele preparou teve um referendo falou não os russos da Crimea que quiseram tem sempre uma tem um grande show e esse show faz parte da motivação dos russos que estão aqui dentro e dos russos dentro da Rússia para criar as razões pelas quais ele está fazendo isso e o ocidente tem falado que ele está preparando ações fictícias para dizer muitas das coisas já aconteceram aqui ele disse que encontrou uma cova com vários ucranianos russos mortos e que aconteceu um genocídio ele disse que os ucranianos atacaram os ucranianos falaram nós não vamos atacar e realmente os ucranianos não vão querer provocar ele sabe o que está em jogo mas aí ele simula uma situação eu não sei se ele já está pronto para ir direto para um ataque a Kiev sem simular alguma outra coisa e pode ser que ele simule alguma coisa muito maior ainda do que a gente já viu até o momento um falso ataque aqui na Bielorrusia por exemplo um falso ataque para isso a Bielorrusia virou e falou assim olha os russos podem ficar aqui quanto tempo eles quiserem e nesses exercícios militares em 2014 também aconteceu isso os russos botaram em alerta em operação o seu arsenal nuclear para dar um recado para o mundo eu tenho bombas atômicas não se metam nessa guerra ela é minha e eu vou usar essas armas se eu precisar esses países aqui estão desesperados e agora nós vamos entrar um pouco no campo da conjectura o que vai acontecer e o que pode acontecer a gente viu esses dias os líderes indo falar com Putin que não adiantou nada isso já foi lá atrás nós já estamos muito à frente disso esse canal já foi explodido de comunicação foram lá tentando diplomaticamente mas não virou nada não aconteceu nada o que nós temos agora é qual é a retaliação e a retaliação começou já? já não militar qual foi a retaliação? sanções econômicas a Europa declarou sanções econômicas e sanções para os membros do parlamento russo não podem viajar bloqueios de bens bloqueios de contas bloqueios de recursos e disseram o seguinte esse é só o começo das sanções se entrar em Kiev as sanções serão mais severas mais duras a mais importante das sanções até agora veio da Alemanha que foi uma surpresa ah é? é porque a Alemanha ela tem uma dependência energética do gás é isso que eu queria falar depois da Rússia e a dependência é o que? quantos por cento? vamos falar isso daqui é pode deixar que eu um quarto de todo o o gás da de toda a energia da da Alemanha vem do gás natural um quarto então 25% de tudo vem do gás natural e desses 25% metade vem da Rússia entendi então estamos falando vai de 12% mais ou menos de dependência total total da Rússia é como que esse gás chegava na Europa primeiro ele vinha sempre pela Ucrânia aí depois de todos esses problemas há vários anos esses problemas não começam em 2014 2013 eles começam antes disso tem um momento em 2006 se eu não estou enganado que a Rússia desliga o gás para a Ucrânia nossa para eles congelarem no inverno e morrerem de frio como uma forma de pressão aterrorizar e tal e aí quando ele desliga o gás os países da Europa recebem menos gás e isso cria um incômodo então qual que é a solução? vamos construir gásodutos que não passem pela Ucrânia e aí com 2014 em diante isso aumenta os russos decidem construir um gásoduto daqui embaixo do mar o maior gásoduto submerso do mundo até a Alemanha chama Nord Stream 1 e esse projeto é construído em 2011 e cria uma dependência da Alemanha com a Rússia no gás da energia depois recentemente foi construído o 2 um segundo igual por quê? porque a Alemanha quis precisava demais precisava demais não tinha de onde tirar quis desligar as usinas nucleares que a gente já falou e tal e não sei o que bom esse segundo dobra a dependência e dobra o fornecimento da Rússia com a Alemanha e nesse segundo Nord Stream 2 ele ficou pronto agora só que ele não entrou em operação porque o governo americano virou e falou assim o governo americano sancionou a empresa que operava e sancionou todas as outras empresas que estavam construindo pra parar por quê? porque ele falou se você ligar isso daqui você vai destruir com a Europa você vai dar um poder muito grande pra Rússia os americanos falaram Alemanha eu não vou permitir ah mas você não manda na nossa vida ah é tá bom então eu vou sancionar a empresa essa empresa que está construindo as empresas que estão construindo isso daí não poderão mais fazer negócio no sistema financeiro americano que são empresas alemãs ou russas? são subsidiárias da Rússia operando na Alemanha e várias outras empresas russas um consórcio de empresas que está construindo isso daqui todas as empresas que estavam nessa construção sancionadas ou seja sanção econômica aí a empresa vai quebrar se ela descumprir então travou a Alemanha não gostou falou meu você não pode interferir na minha vida aí ela falou se você fizer isso você está destruindo com a Europa porque todos os outros países da Europa não queriam que a Alemanha ligasse isso a Ucrânia não queria a Polônia não queria ninguém queria por quem ia perder dinheiro ou por causa do poderio que ia dar pra Rússia? porque a Alemanha é o país mais rico da União Europeia se o país mais rico da União Europeia está conectado lembra do Mackinder lá atrás qual era o medo do Mackinder? Alemanha e Rússia isso se esses dois estão juntos e eu não estou dizendo que eles estão em vias de estar juntos eu estou mostrando uma dependência mas que traz um elemento histórico de uma teoria importante que ajuda a gente a explicar tudo que está acontecendo no mundo e ele já estava preocupado com isso lá atrás a preocupação continua sendo a mesma aí o Biden chegou no poder aliás esse é um dos poucos assuntos dentro do governo americano que democratas e republicanos concordam sancionar e não deixar entrar em operação o Nord Stream 2 e não entrou ainda não entrou aí o Biden chegou no poder negociando com a América falou tá bom eu não vou mais sancionar pode seguir toca aí isso recente bem recente terminou de construir está pronto só faltam as autorizações dos órgãos reguladores para começar a operar o que acontece começa essa história toda e o que a Alemanha falou ontem não ligarei o Nord Stream 2 isso daqui custou quase 11 bilhões de dólares quem banco foi a Alemanha ou a Rússia Alemanha e Rússia mas a Alemanha que está interessada mas perderam e falaram não vamos ligar aí a Polônia aplaudiu todo mundo aplaudiu falou ufa não perdemos a Alemanha para a Rússia e a Alemanha deu um sinal claro e os russos contavam com essa grana então essa é a parte interessante ou complicada ou difícil de saber será que os russos não sabiam que isso poderia acontecer com certeza sim mas por um outro lado eles acham o seguinte a Alemanha não vai fazer isso por que a Alemanha não vai fazer isso porque se ela desligar o gás agora ela depende desse gás o gás vai ficar mais caro para a Alemanha se o gás ficar mais caro para a Alemanha vai ficar mais caro para a Europa toda e o gás mais caro com inflação no inverno vai de 500 para 2000 alguma coisa assim isso o Medvedev que falou isso inclusive e aí olha que interessante Milena a Rússia por um lado ela pode ter certeza que isso acontecer falou já era não estou preocupado os ganhos aqui são maiores do que as perdas aqui esse é o raciocínio deles ou ele falou ele não vai ter coragem de fazer isso porque ele vai perder muito dinheiro ele vai se colocar numa situação muito difícil aqui a Alemanha trocou e está esperando ver se a Rússia dobra a aposta é a Rússia agora não vai recuar só que isso abre uma um outro uma outra assim uma mudança total da lógica estratégica do que está em jogo por quê? porque agora a discussão vai ser bom se a Alemanha resolveu escalar a Rússia pode virar e falar assim ah é vou cortar esse outro aqui isso você está achando que é brincadeira meu amigo então deixa deixa eu deixar a sua vida muito mais difícil você está você está me testando você está me testando mesmo é isso o Putin vai falar então eu vou desligar o gás da Europa nossa todo mundo acha que isso não vai acontecer porque o Putin precisa desse dinheiro precisa desses recursos vamos lá o Putin está se preparando há anos para esse momento como como que ele está se preparando ele sabia que o Ocidente iria trazer sanções econômicas e aí o que ele fez hoje ele tem a quarta maior reserva internacional do mundo o que é reserva? dinheiro guardado ah é? é mais de 600 bilhões de dólares guardados isso é uma reserva muito grande a quarta maior do mundo outra coisa que ele fez ele tinha era 3% em 2008 dessas reservas estavam em ouro hoje são 20% em ouro e era acho que 40% depois eu olho o número de cabeça em dólar hoje é um pouco mais de 14% 15% em dólar então ele está vendendo os dólares se livrando dos dólares porque ele sabe que ele vai entrar em uma rota de colisão com os Estados Unidos os Estados Unidos vai fechar o sistema financeiro para ele e ele não quer depender mais do dólar ele está comprando e vendendo para a China mais ele passou assinou um acordo agora quando ele foi na Olimpíada visitar o chinês ele assinou um acordo de um novo gasoduto da Sibéria para a China por 30 anos isso daí é negociado em euro para não depender dos dólares e ele está preparado assim então o questionamento é que talvez ele esteja mais preparado para essa situação do que os europeus do que o resto da Europa então deixa eu ver se eu entendi se ele dá o cheque aqui o cheque mate fala para a Alemanha vou desligar esse gasoduto aqui ele tem uma reserva boa para aguentar um tempo e tem a promessa da China de que a China pode ser esse grande isso só que para a China suprir tudo que ele vende para cá vai demorar vai imediato não é imediato mas ele tem uma bela de uma reserva ele enxugou a máquina pública olha só ele está gastando menos ele fez um monte de movimentos para se preparar para essa situação existe um outro gasoduto aqui Yamal que ele vem aqui dessa província atravessa pela Bielorrússia Polônia e chega na Alemanha esse está aberto está aberto mas assim a Europa no geral depende do gás só que o que o Putin está fazendo nos últimos meses independente do conflito com a Ucrânia ele diminuiu os estoques nos reservatórios que ele tem lá e diminuiu o fornecimento o gás na Europa nos últimos meses explodiu olha só e a Alemanha disse que ela não está que ela não está interrompendo o Nord Stream 2 só por causa da invasão da Ucrânia ela disse que todos os últimos movimentos comerciais estratégicos em relação ao fornecimento de gás à Europa da Rússia colocam a segurança energética da Europa em perigo e que eles não podem mais depender dos russos só que eles vão depender de quem você vai ter que trazer gás natural por navio que é o liquify natural gas que é o LNG e o liquify a forma líquida desse gás ela precisa de portos caríssimos e é uma infraestrutura complexa você não tem ela imediata não são todos os países da Europa que tem esses portos para receber esses navios eles podem vir do Catar podem vir dos Estados Unidos que é um dos grandes produtores de gás então os Estados Unidos podem suprir essa demanda entregando não ele pode por navio mas não é todos os países que tem o acesso do navio vai ser uma situação de desespero para a Europa e vai ser uma situação de aumento do preço do petróleo e do gás natural para o mundo que é um aumento do custo de energia e o aumento do custo de energia tem um impacto gigantesco na inflação e o mundo já está vivendo alta inflação e uma recessão de volta de pandemia tentando se libertar para mim foi surpreendente a Alemanha dizer que ela interrompeu e que não vai autorizar o funcionamento do Nord Stream 2 você acha que foi inteligente acho que foi corajoso e necessário de todo que todo mundo se movimentou e fez até agora a Alemanha que era a que menos se esperava deu um movimento mais firme agora cabem aos Estados Unidos e o resto da Europa mandaram uma mensagem muito clara coesa e unida de que isso não pode prosperar e não vai tolerar pergunta é o que eles podem fazer se eles não vão fazer nada militar a única coisa que eles podem fazer são sanções mais severas as únicas sanções que teriam efeito sobre a Rússia qual é o calcanhar daqueles da Rússia petróleo e gás eles precisam não a Rússia precisa vender e eles criarem um embargo a compra de petróleo e gás da Rússia só que é uma faca de dois gumes porque eles também dependem e o resto do mundo também depende desse petróleo e desse gás mas se a economia Rússia depende tanto dessas duas commodities para eles vai estar maravilhoso e ótimo que o que? que aumente o preço isso eles estão felizes da vida assim a situação é muito séria é muito crítica porque a Polônia vai entrar em desespero se isso acontecer agora vamos voltar para os cenários hipotéticos imagina que a Rússia anexou a Ucrânia ocupou a Ucrânia a Polônia vai virar e vai falar assim olha desculpa gente já vi isso acontecer ou se se preparam vem para cá se juntam a mim ou não dá vai fazer muita pressão para que a Alemanha continue sendo mais dura com os russos só que a Alemanha é um país pacificado que não tem uma força militar não tem como ela ajudar com defesa então quem é que vai ter que ajudar? Estados Unidos Estados Unidos e aí Estados Unidos tem que vir para cá para a Europa tem que trazer soldados tropas ficar aqui proteger esses países já mandou soldados para cá nesse momento tem soldados americanos acabaram de enviar recentemente nos últimos dois dias tem enviado para cá e para cá Polônia e os três bálticos tem soldados o povo norte-americano cada vez menos quer se envolver em guerra de outros de outros que eles não tem nada a ver e para completar o Trump veio falar que o Putin fez o movimento certo e que ele vai pacificar a Ucrânia é mesmo? é e assim e o Biden está muito fraco as chances do Biden conseguir se reeleger são mínimas se o Trump se reelege já vimos o que vai acontecer então ele vai dar ele vai deixar o Putin fazer o que quiser e vai falar para a Europa se virem gastem aí eu não vou defender vocês só que assim esse é um erro geopolítico estratégico monstruoso por quê? porque você entregou de volta a Ilha Mundo ou Heartland com o potencial de expandir a força continental e chegar de um tamanho que você vai enfraquecer os Estados Unidos demais e na verdade os Estados Unidos vão perder o seu maior aliado que é a União Europeia que é o mundo ocidental que é a força democrática contra essas ameaças ditatoriais isso coloca os americanos numa situação difícil para lidar contra a China Rússia Europa fragmentada Arábia que é a parte do Oriente Médio Turquia tem várias coisas que vão acontecer aqui por exemplo que são preocupantes a Rússia é o maior exportador do mundo de trigo e se tiver uma guerra e um problema no fornecimento países do Oriente Médio vão ser afetados vão passar fome por exemplo Egito e Turquia e a Primavera Árabe quando ela começa ela começa por uma questão de aumento do preço do alimento a população sai às ruas para protestar e aí meio que mistura aquela insatisfação geral que nem a nossa aqui do protesto antes da copa que todo mundo sai na rua o que está reclamando sei lá está reclamando de tudo está um saco cheio de tudo meio que a mesma coisa acontece aconteceu na Primavera Árabe e que pode acontecer de novo porque a Turquia está numa situação econômica péssima muito difícil e o Egito também teve pandemia se eles não tiveram alimento e o preço do alimento subir demais as pessoas podem ir para a rua ir para a rua é Primavera Árabe revolução guerra guerra civil e aí a gente tem que lembrar o que aconteceu na Síria com a guerra civil da Primavera Árabe aí os refugiados vieram para a Europa todo esse caminho aqui e aí isso causou o Brexit isso causou o Brexit é o influxo o fluxo de refugiados mudou o cenário político criou uma sensação anti-imigração anti porque isso está acontecendo porque esse continente União Europeia tudo fronteira aberta eu não quero fazer parte disso daqui isso é um problema nós temos que se proteger isso em parte cria isso cria a ascensão de partido neonazista na Alemanha nacionalista na França na Áustria assim por diante e a Alemanha depois dessa confusão toda a quantidade de refugiados chegando na Europa e criando muitos problemas foi lá e assinou um acordo com a Turquia Turquia receba os refugiados aqui ah tá bom o que você vai me dar vou te dar dinheiro ah mas e se agora se a Turquia está numa condição econômica ruim faltando alimento preço do alimento subindo ela não vai conseguir mais segurar esses refugiados daqui exato e aliás vai ter um monte de refugiado daqui vindo pra cá também isso é um cenário catastrófico pra Europa ah não mas não vai acontecer isso bom uma guerra na Síria aconteceu isso na Europa imagina uma guerra na Ucrânia que já é o leste europeu a Síria é no Oriente Médio essa quantidade de refugiados está vindo da Síria atravessando o Mediterrâneo atravessando o Egito atravessando a Líbia fazendo assim caminhando rotas assim distâncias absurdas chegando na Grécia chegando pela Turquia aqui não aqui você vai andar e você está dentro do coração da Europa já direto da Ucrânia somado com todo esse problema daqui somado com os problemas econômicos com a energia com o gás com a instabilidade então nós estamos num momento diria muito crítico eu vou fazer uma pausa aqui pra gente ler alguns chats mas eu queria depois entender melhor essa aliança Rússia e China e esse cenário pós-pandemia também que deixou todo mundo enfraquecido o que isso pesa daqui pra frente enquanto isso eu vou fazer um xixizinho mas eu estou escutando então é contigo beleza a grande pergunta da geral aqui é que será que isso também não influenciaria a Coreia as Coreias como no caso da China que poderia invadir Taiwan a Coreia do Sul com a briga com a Coreia do Norte também será que essa situação toda não influenciaria pra isso também olha assim as Coreias quer dizer todo mundo todos os países que tem essas ambições enfim que estão em conflito eles olham pra momentos de instabilidade como uma oportunidade e claro pode mas a Coreia realmente tem a capacidade de invadir a Coreia do Sul ela tem essa disposição ou não ela só quer se mostrar forte para que não seja invadida pela Coreia do Sul eu diria que a Coreia do Norte ela não tem força suficiente pra enfrentar a Coreia do Sul ela faz tudo que ela faz pra provocar e pra mostrar pra não mexerem com ela pra não a atacarem é muito mais um movimento de defesa do que um movimento de ataque programado e pensado o que me preocupa mais ou o que eu acho que a gente tem que observar mais de perto é a China como que a China vai ler tudo isso a China tá prestando muita atenção na reação do Ocidente porque ela quer ver como que isso aconteceria se fosse com ela é isso que eu penso a China meio que tá olhando e fala assim tá tudo isso que estão fazendo com a Rússia vão fazer comigo se eu fizer qualquer coisa que desagrade eles e o que eles vão fazer com a Rússia é suficiente como que eu me preparo até onde eles vão tem uma diferença os Estados Unidos caso houvesse uma invasão de Taiwan pela China vai ajudar Taiwan aqui os Estados Unidos diz eu não vou entrar na Ucrânia por que Taiwan eles entram e na Ucrânia não porque existe uma política mais antiga assim a instabilidade ali na Ásia ela é mais frágil nesse sentido aqui você existe OTAN você existe União Europeia você tem um bloco mais consolidado pra tentar reagir sustentar lá não tem ninguém é o Japão sozinho é como se fosse uma Alemanha sozinha lá sem exército lidando com esse problema e outros países que não estão unificados não estão conectados territorialmente não criaram um bloco econômico como a União Europeia criou os americanos contam que tudo isso que já foi construindo aqui é uma força de contenção e óbvio que a Rússia é muito menos poderosa do que a China se a China faz um movimento desse é um movimento muito maior muito mais agressivo e perigoso também me parece que a China ela tem força ou vai ter força algum dia das cartas no mundo assim como os Estados Unidos vai ser eu não vejo eu posso estar errado a Rússia está se contrapondo agora mas todo mundo tem o medo da China daqui a um tempo com poder com a grana não a grande ameaça o grande rival americano é a China esse é o grande problema do mundo é a Rússia está tirando vantagem disso que a tensão também está sempre na China e está falando olha eu também tenho o meu espaço eu também sou forte e poderoso também tenho uma questão de querer reocupar um lugar no tabuleiro aqui e até que ponto é interessante essa união Rússia e China o que eles ganham com isso cada um dos dois olha a Rússia tem muita commodity muita energia e muitos outros recursos naturais e a China tem um apetite muito grande ela precisa de energia e ela precisa que essa energia chegue por terra e não pelo mar porque ela está em uma posição geopolítica onde um bloqueio naval é muito grande por isso que Taiwan é tão importante estar na mão da China porque se ela tiver Taiwan ela furou uma primeira cadeia ou linha de bloqueio naval possivelmente a ser feita no caso de um confronto mundial ou com os Estados Unidos então ela ficaria mais é é muito mais conveniente para ela comprar isso da Rússia e ela entende que a Rússia é uma grande potência militar também a Rússia está vendendo seus melhores equipamentos militares agora para a China eles nunca tiveram próximos isso não quer dizer que não existam disputas entre eles existem pela Ásia Central pelo domínio e influência da Ásia Central se a Rússia vai começar a recuperar suas ex-repúblicas parte dessas repúblicas estão aqui e parte dessas repúblicas passam exatamente onde está a rota da seda a nova rota da seda e aí é uma área de interesse mútuo Rússia e China e influência que a China quer tirar dos russos e trazer para o seu guarda-chuva é uma disputa é uma briga que incomoda outra coisa que a China não fez a China não reconheceu a anexação da Crimeia a China também tem um receio de permitir que se abra essa porta de mudar a fronteira de acabar com soberania porque senão vão dizer que pode tirar sei lá a região Shenzhen da China que é a região onde tem os muçulmanos que está acontecendo um genocídio nesse momento por exemplo essas são questões que preocupam os chineses mas naturalmente hoje um tem muito dinheiro e muito consumidor o outro está desesperado para vender o que ele mais precisa existe uma aliança de conveniência os dois querem desafiar os Estados Unidos os dois estão preocupados com a maneira ou achando que os Estados Unidos estão fracos e está olha dentro desse contexto do que está acontecendo no mundo está difícil de lidar com todas as ameaças desse tamanho são múltiplas e são muito grandes se a Europa não participa disso e a Europa não eu sou pacifista eu estou aqui na minha você convida o outro a tirar uma vantagem do seu da sua inércia da sua passividade se os americanos não podem contar com a Europa eles estão sozinhos nessa briga e isso é é preocupante além disso os Estados Unidos estão com uma liderança muito fraca o Biden assim ele não sabe para onde ir não sabe como se posicionar a política americana e a nação americana está dividida esse é um outro elemento e um outro problema é isso está afetando vários das democracias isso foi plantado e implementado e alimentado por essas ditaduras a intervenção na eleição americana os russos interviram na eleição americana nas redes sociais criando fake news para ajudar a criar divisão é fanatismo loucura existe um plano desses países de destruir o modelo democrático ocidental ativo pelo mundo cibernético pelo mundo da internet pelo mundo da fake news pelo mundo da criação de narrativas e o ápice dessa história são as intervenções espionagem de dados também roubo de dados o 5G entra nessa história TikTok que o pessoal falou estão com medo Brexit houve interferência russa é mesmo? no referendo do Brexit como? manipulando mensagem inventando fake news distribuindo fazendo aquela mensagem chegar mais rápida criando perfis falsos uma série de coisas assim na eleição americana são coisas mirabolantes que foram feitas e tudo isso criou uma divisão interna deixou os Estados Unidos mais fracos isso então veio da inteligência da parte da inteligência da Rússia entendendo esse momento que você ganha por outros lados não só pelo poder e o militar isso usando a informação se a gente vive na era da informação quem domina a informação domina o mundo também e a internet é o veículo mais fácil disso acontecer e um dos mais problemáticos também não existe regra é uma terra sem lei é terra de ninguém não existe você não precisa nem ter identidade verdadeira você cria um perfil com a identidade que você quiser e isso é temeroso e facilita a atuação de um grupo penetrar fazer influenciar o que a gente chama disso que é a guerra híbrida que é o modelo russo de guerra ataques cibernéticos ataques assimétricos ataques de narrativa campanhas de informação desinformação ilusão manipulação e a campanha do soldado do tanque do avião do bombardeio misturado com esses outros elementos secundários intangíveis indiretos de confronto os russos tem adotado essa estratégia de guerra híbrida desde sempre essa é parte da estratégia deles e eles não usam isso só pra fora de uma certa maneira a sustentação do Putin no poder depende de todo esse teatro criado um teatro de histórias mirabolantes de narrativas e tudo virou narrativa hoje não tem mais verdade mundo pós-verdade mundo da fake news a narrativa equivale qual é a narrativa? a história que você quiser contar e aí a gente vem pra pandemia o que mudou a geopolítica do mundo com a pandemia? olha a pandemia colocou nós dentro do mundo digital e se o mundo digital é um problema se o mundo digital é uma terra desgovernada de acesso controle sem limites e ocupação você está dando munição pra esses projetos você está facilitando esses projetos e você está criando rupturas na sociedade a ruptura existe aqui no Brasil polarização famílias brigando amigos brigando e onde que é o pior lugar que acontece isso? na rede no whatsapp no instagram no youtube no twitter é no mundo digital enfraquecendo enfraquecendo as ideias é desunião é divisão é ira é raiva você não consegue concordar por nada não existe mais verdade não vacina não é vacina mentira não máscara não é pandemia uma coisa que parece teoria da conspiração é real então mesmo existe agora existem grandes corporações ou países interessados em enfraquecer as nações através dessa existe polarização isso está sendo feito isso é parte de uma estratégia ativa que deixa muito difícil você vender uma você não consegue ter um argumento limpo e claro para dizer deixar o putin fazer isso é uma ameaça total porque já veio o trump e falou que não e pronto ele falou que não o que aconteceu? metade do país comprou essa narrativa dele e não então não vai acontecer então não vai fazer e aí é é assustador porque a democracia tem esse problema que é um problema de todo mundo ter opinião mas todo mundo ter opinião desinformada aí era uma das grandes críticas o Platão fazia a democracia exatamente muita democracia vira tirania é você você simplesmente deixar todo mundo ter só uma opinião sem ter base naquela opinião aquele que for mais popular vai conduzir e quem falou que o mais popular é o melhor é essa é a grande é uma das críticas da democracia o quanto que a democracia consegue entregar resultado preservando a vontade de todos será que a vontade de todos é a mais inteligente não podemos comprometer a vontade de todos tá bom mas a gente tem que ter algum filtro algum mecanismo algum meio para que a vontade de todos seja minimamente informada porque se ela for desinformada a vontade de todos pode ser catastrófica é pode ser desejos catastróficos tem uma coisa que eu queria falar que a gente falou um pouco antes que acho que você não comentou que era legal que era uma discussão que você me trouxe a pergunta eu estava falando dos mares a potência continental e a potência terrestre e aí você jogou uma pergunta e os mísseis é primeiro você falou dos aviões isso a gente falou antes de começar antes de começar você estava falando desse poderia eu falei mas com os mísseis e aviões você tem um outro poder que independe do mar ou da terra isso e aí a resposta dos aviões aviões precisam aterrissar exatamente precisam aterrissar e pousar e decolar e aterrissar eles tem que sair de algum lugar e tem que parar em outro lugar ou sair do mesmo lugar e voltar para o mesmo lugar e aí esse lugar é uma terra ah tá bom se não for terra é no mar onde que é no mar não importa aviões a força aérea naval é mas poucos países no mundo operam forças aéreas navais com porta aviões os Estados Unidos é um desses é um deles a China está tentando tem que construir dois porta aviões mas não sabe operar ainda ah é está em treinamento esse é um processo de longo prazo para isso ser funcional de verdade como uma uma força militar entendi então então saímos fomos para o aéreo aí você trouxe o aéreo o exemplo do avião o avião precisa de uma terra ou de um navio para funcionar é aí você falou dos mísseis a mesma coisa o mísseis precisa ser lançado de algum lugar mas pode ser de muito longe hoje em dia pode ser e aí assim intercontinentais é que são os mísseis balísticos e a invenção da bomba atômica com os mísseis balísticos intercontinentais ela criou essa situação da onde a gente cogitar que a geopolítica se tornou irrelevante é por quê? porque não tem mais distância não tem mais lugar que você está simplesmente ele sai daqui e ele vai para qualquer lugar do mundo exato só que não porque ele vai sair daqui e aqui é um lugar e as pessoas sabem já que é aqui eu vou saber ou eu vou tentar descobrir da onde ele vai sair eu vou atacar esse lugar da onde ele vai sair ou eu vou botar um submarino aqui apontado do ladinho para atacar isso daqui então assim a gente não consegue fugir se achou que o advento de bombas atômicas acabaria com a com a lógica geopolítica mas não e aí onde você vai espalhar esses mísseis? quais territórios? nos silos né embaixo da terra ou num submarino nuclear que está navegando aqui? é geopolítica de novo onde que vai estar localizado? e você vai contar quantas bombas esse daqui tem para você ter mais para você poder lançar todas e destruir todas as dele antes que ele lance as dele em você nossa geopolítica de novo voltamos para a geopolítica mas a gente corre o perigo de ter alguma arma nuclear aqui sendo lançada? então só vai ter a necessidade de uso de armas nucleares se houver um confronto com outra potência nuclear e se os Estados Unidos não vierem aqui defender e eu tenho dito isso isso é interessante o Biden deu um aviso para os americanos saiam da Ucrânia nós não iremos resgatar cidadãos americanos na Ucrânia nossa porque eu não vou botar soldados americanos em solo para atirar em soldados russos porque começou a terceira guerra mundial é então o Biden é cagão também não é não? ele é mas aí eu te pergunto quem é que vai fazer isso? caramba ele falou isso saiam daí já saiam daí vacuem o país todos os americanos aliás a embaixada americana de Kiev foi desmontada e foi colocada aqui bem próxima da cidade do lado da fronteira da Polônia os russos expulsaram o vice embaixador americano na Rússia agora? é três dias atrás enfim o cenário está inteiro montado parte da invasão porque eles estão já na rota de colisão o cenário está inteiro montado para uma guerra aliás a guerra já começou já começou aqui nessa região agora a pergunta é até que ponto ela vai quanto ela vai durar qual é a resistência dos ucranianos qual a disposição da Ucrânia o que a Ucrânia vai fazer ela vai lutar em que nível ela vai ter os meios qual vai ser o nível de violência e agressividade dos russos porque os russos poderiam isso seria uma atrocidade mas eles poderiam bombardear Kiev inteira nem entrar só que aí você vai matar milhões de civis aí o mundo inteiro vai ficar louco com isso e eles não querem esse problema então ele não vai fazer isso se ele não vai fazer isso ele vai ter que entrar lá com o soldado e combater soldado a soldado ele está disposto qual a história que ele vai contar para os russos Putin se permanece no poder ou se mantém no poder com uma estratégia dupla que é não permitir que existam protestos que a opinião pública que a população não se junte se mobilize contra ele um dois que a elite não dê um golpe nele como ele faz isso a elite ele envenena opositores mata e chama eles para perto fala vem ganhar dinheiro comigo os oligarcas russos ganha dinheiro aqui comigo você está comigo se eu cair você vai morrer seu primeiro a morrer e fica monitorando todo mundo para ter certeza que nenhum deles vai tentar dar um golpe nele a maioria desses golpes acontece assim é muito mais difícil população sair das ruas querer morrer estar preparada para um confronto para uma batalha nesse nível então ele fica fazendo essas duas coisas só que para ele manter essa elite satisfeita ele não abre a economia do país e ele também não quer abrir a economia porque ele vai abrir espaço para a influência de estética eu estou muito controlado muito difícil os meios de comunicação são controlados entrada e saída com a empresa tudo é manipulado e ele faz isso para garantir que ele se mantém no poder ele está lá muito tempo ele viu vários presidentes americanos lidou com vários se ele chegou a conclusão nesse momento que era a hora ele está quanto tempo no poder ele está desde os anos 90 no final dos anos 90 acho que 98 98 é 98 um pouco antes disso e você acha que ele quer ele quer se lembrar do como com o cara que voltou a ter a que recriou o império a enfim o poderio russo colocou a rússia de volta no seu devido lugar no mundo ele se sente se acha mas se ele falar isso provavelmente deve ressoar também um pouco na população de alguma parte claro isso é uma parte que tem alimentado é é um nacionalismo ele promove um nacionalismo parte desse nacionalismo tem a ver com a identidade russa essa identidade está baseada nessa história dos lugares do território está baseada na história do é da religião ele tem promovido a religião ortodoxa cristã que é o que ele diz que dá um caráter único a identidade russa que eles são os guardiões desses valores cristãos ortodoxos isso faz deles não serem enfim nenhum das outras grandes religiões que você tem islamismo hinduísmo budismo nesse eixo aqui que eu falei do Mackinder você tem cristianismo islamismo budismo hinduísmo judaísmo é cortando aqui é das maiores cortando todas as o Heartland tipo o centro coração do mundo a ilha mundo esses são os os lugares que ele que ele tem que ele enfim que ele acessa que ele controla e ele fala olha a minha identidade está baseada nesse daqui ele olha para a Ucrânia como um país irmão e como eu falei um povo parecido porque o começo da história quando surgiram os primeiros russos eram os russos de Kiev chamava Kiev Kiev Rus não era russo era Rus que era tipo os Rus o povo Rus de Kiev daqui e esse povo ele era uma mistura de eslavos que eram o povo étnico que estava aqui que na verdade os russos eram vikings que vieram da Escandinávia e os os eslavos acabaram eram várias tribos e elas ficavam se matando o tempo inteiro eles acabaram sucumbindo e falaram assim não a gente precisa de um governante forte que vai botar a ordem na casa e aí veio um príncipe Rus e ocupou aqui começou a governar e foi expandindo e todos e essa identidade Rus começou a nascer nesses três lugares aqui nesse espaço todo desses estepes nessa área plana com a invasão dos mongóis eles estavam concentrados aqui né em Kiev aí eles foram capturados e dominados e ficaram muito tempo todo toda essa região dominada e já existia Moscov Moscou o que que aconteceu o Moscou acaba num determinado momento lutando contra os mongóis e se liberta e aí a proeminência do grande principado sai de Kiev e vem pra Moscou quando tava aqui em Kiev esse mesmo povo Rus também chegou aqui em Istambul e em Constantinopla e daí eles tiveram e tiraram os laços da religião ortodoxa e aí a Rússia se acha né ou Moscou se achava a terceira Roma com essa herança de ter trazido os ortodoxos vários gregos e o império bizantino acabaram migrando pra cá e esses monges eles acabaram trazendo um idioma para os russos pra ensinar a Bíblia pra trazer os ensinamentos da Bíblia e aí nasce então um idioma novo uma religião nova um povo e um território diferente e aí que começa essa identidade russa dos primeiros principados aqui que se contrapôs a outras identidades as identidades dos mongóis que vieram depois vieram as identidades islâmicas dos tártaros você teve o império polonês você teve império sueco você teve vários outros bálticos aqui também que controlaram e ficaram lutando com todo mundo então como a história de todos os lugares ou da maioria dos lugares do mundo é uma história misturada de várias conquistas e povos e diferentes identidades que em momentos se sobrepõem mas para a Rússia ou para o Putin essa sobreposição não existiu é tudo uma coisa só não tem que existir Ucrânia Ucrânia não pode ser livre ele tem um ponto em estar preocupado mas a preocupação dele é fundamentada da Rússia do Putin mas a preocupação dele ela é fundamentada ela é derrubada ela é enfraquecida quando você olha o projeto do Putin que não é democrático estou falando a preocupação dele é o lance da OTAN isso é esse avanço só que esse avanço não é um projeto é pensado autoritário não é um projeto autoritário é um projeto que traz liberdade democracia e autonomia para as pessoas que é um projeto que o Putin não quer por que ele não quer porque ele quer controlar tudo e pode chegar lá também isso porque se as pessoas começam a ficar prósperas Polônia está próspera Ucrânia fica próspera aí essa influência essas ideias esse estilo de vida essa abundância ela começa a penetrar dentro da Rússia e aí vai ter rebelião vai ter revolta os russos vão sair nas ruas não quero mais viver desse jeito quero ser livre quero falar o que eu penso tudo isso daqui é mantido na base de uma grande manipulação grandes histórias fantasias mentiras gigantescas e elas são alimentadas é assim assim que acontece na China assim que acontece na Coreia do Norte assim que acontece na Rússia no Irã e o Brasil nessa história toda ele tem algum algum papel nisso daí ou não? não ficar do lado errado já é um belo papel como que a gente porque parece que isso foi colocado em xeque ultimamente ele falou o Bolsonaro teve lá e ele falou o que? eu estou não estou do seu lado não o Putin é um homem de paz é mas ele falou uma outra coisa e não e assim porque que o Brasil está lá nesse momento entendeu? é o Brasil tem que fazer negócio com a Rússia? tem claro o Brasil tem que fazer negócio com todo mundo mas o Brasil tem que entender os contextos e as situações e os posicionamentos políticos o Brasil é uma democracia o Putin fez questão de botar o Bolsonaro do lado dele no dia supostamente que ele ele ia invadir isso manda um sinal para o mundo ó ó quem está comigo e a declaração do Bolsonaro e tal e todos esses movimentos vem pra gente o que ele falou ele falou alguma coisa para o Putin que eu não lembro qual foi a frase e qual foi a reação do mundo dos Estados Unidos em relação a isso péssimo os Estados Unidos falaram assim bom se o Bolsonaro se o mundo inteiro está contra o Putin se o Bolsonaro quer ficar do lado do Putin e o Brasil não quer ficar do lado do Putin do lado da Rússia claro que não nós somos uma democracia a gente é um mundo livre mas ele tem ideia disso ele é um cara manipulável assim ele tem um apreso talvez pela figura do Putin e ele está colocando esse apreso em primeiro lugar ao invés dos interesses nacionais brasileiros está por ser próximo do Putin e como ele admira o Trump e quer fazer tudo igual ao do Trump você achou o Lenin ah tá aí ele quer estar próximo do Putin só que isso é muito ruim para o Brasil o Brasil ele foi lá e sentou com o Putin não saiu nenhum acordo comercial não saiu nada tangível para o Brasil e tudo bem você não precisa de toda viagem sair alguma coisa tangível mas você tem que não vai na hora que o Putin está invadindo outro lugar e o Putin tem usado a América Latina para dizer olha eu vou botar bombas atômicas russas na América Latina em retaliação à presença da OTAN próxima da minha fronteira e ele pode fazer isso com que país? Venezuela e Cuba Cuba é a repetição da crise dos mísseis e Venezuela o Maduro já veio ao público defendendo o Putin falando muito bem do Putin aí você percebe que são as figuras que estão falando bem do Putin e aí você entende que isso é um problema se o Xi Jinping se a China se a Venezuela se Cuba são os países que estão falando bem do Putin o Brasil não pode estar falando bem do Putin não pode estar do lado do Putin na foto nesse momento não pode estar dizendo que o Putin é pacífico o Brasil tem que estar condenando as ações do Putin ou tá bom quer visitar o Putin nesse dia sai de lá e vai pra Kiev é no mesmo no dia seguinte sai de Moscou e vai visitar Kiev aí você não tomou lado isso não foi feito é exatamente e o Brasil tem uma uma balança comercial deficitária com deixa eu ver o que está acontecendo aqui Leni como que está o chat aí vamos eu acho que a gente fechou tudo né né Roque tem alguma ver se tem alguma coisa pendente aí do pessoal a frase do Bolsonaro é que ele se solidariza com a Rússia exatamente ele falou isso tá vendo o Leni você está fazendo o que aí a Leni corta as câmeras eu vi uma aqui que ele falava assim que ele falou que foi uma conversa super saudável com o Putin não mas era isso que eu estava querendo lembrar que ele se solidariza como que é solidariza é que essa frase não dá pra entender em relação ao que ele está falando se solidariza então não pode se solidarizar nesse momento porque quem está errado é a Rússia a Rússia está errada é muito claro ah não ela está se sentindo ameaçada bom ninguém está obrigando a Ucrânia a entrar na OTAN a Ucrânia está entrando porque ela quer porque a maioria da população quer porque a maioria da população quer porque ela não quer ser ocupada de novo pela União Soviética pelo Império Russo isso é uma escolha pessoal ah quer se juntar a União Europeia ué o que é se juntar a União Europeia a União Europeia é um projeto de prosperidade é isso que você falou é importante não estamos falando de duas forças totalitárias forçando e empurrando o Goiá lá abaixo estamos falando da Rússia tentando empurrar uma coisa e os outros falando assim cara você precisa de ajuda estamos aqui é mais ou menos isso e a Rússia não aceita nem que isso daqui seja neutro ela só aceita que isso daqui seja uma coisa nem neutro é que tem orientação e faz o que ela quer não neutro mas espera um pouquinho como assim o que a Rússia quer esses caras tem vontade própria os ucranianos tem vontade própria tem objetivo próprio eles querem o que eles querem e eles devem e podem querer o que eles podem querer essa é a ideia de nação independente de soberania esse é um dos fundamentos do princípio de como o mundo funciona o sistema internacional foi fundado em cima disso dessa ideia de soberania os países são autônomos e eles decidem o que eles querem claro né se ele decidir que ele quer exterminar outro povo aí é um problema as pessoas vão se juntar os outros países vão se juntar pra conter aquilo mas se eles querem ser aliados da União Europeia problema deles né mas que doideira isso Roque a gente achou eu pelo menos achei que era uma coisa do passado ter países com ideais expansionistas parecia que isso isso era uma ideia que tava morta por isso que esse evento esse episódio é tão importante é tão sério só pra você ter uma ideia 68% da população da Ucrânia quer quer estar com o Ocidente quer se juntar a OTAN isso não é uma coisa imposta é eles querem estar com a OTAN por que eles querem estar com a OTAN porque eles sabem eles sabem o que é isso daqui o que foi o Império Russo o que foi o Império Soviético o que é o Império Russo sobre Putin e pelo que você tá falando a gente não sabia disso mas eles sabiam que era uma questão de tempo do Putin fazer esse avanço eles estão esperando isso eles estão esperando mas eles não acreditaram que o Putin tivesse coragem eles demoraram assim não que vai fazer tanta diferença mas o presidente da Ucrânia que expôs o Terga falou várias vezes pros Estados Unidos parem de dizer isso parem de falar que a Rússia vai nos atacar vocês estão estimulando vocês estão alimentando ideias vocês estão alimentando esse cenário ele queria negar claro ele tem uma preocupação também de manter a população em calma primeiro porque imagina o caos que vira isso daqui vai ser invadido pela Rússia todo mundo vai no banco vai sacar dinheiro começa a fugir vai faltar comida vai ser o caos que ninguém vai defender o país ele tem que conduzir isso de alguma maneira equilibrada não é fácil mas ao mesmo tempo ele talvez não preparou ou todo mundo não quis acreditar que isso fosse ser desse jeito exatamente que a gente ainda não sabe mas nós estamos assim às 11 horas e 59 minutos de um conflito de um conflito de grande grande proporção em grande escala maior confronto militar desde a segunda guerra mundial é nesse nível mais do que Iraque tudo aquilo aqui na Europa sim na Europa é o maior conflito militar desde a segunda guerra mundial mobilizações um território imenso uma população gigante e ele dizendo ou dando a entender ou os indícios mostrando que ele quer conquistar a capital desse país ou derrubar o governo que está nesse país os funcionários da embaixada eu comentei que a embaixada estava aqui eles foram atravessaram a fronteira na embaixada americana a embaixada americana já atravessaram a fronteira para a Polônia então está iminente é iminente pode ser hoje pode ser amanhã pode existem discussões sobre planos de fuga do presidente ucraniano os americanos ajudarem ele a fugir caso seja necessário ele vai ser morto é e óbvio que isso não é uma coisa a ser anunciada e os russos se sentem fortes se sentem é claro é então já está até fugindo já está até o plano já acabou já sabe o que o que vai acontecer e aí professor é isso? fechamos? olha tem uma coisa que eu não falei que acho que é interessante para as pessoas que é o míssel o sistema de mísseis de escudo balístico americano o que que é isso? é o Missile Defense Shield é um escudo de defesa de mísseis americano e os americanos criaram um sistema que é para evitar ou para derrubar um míssel balístico no ar ainda isso quando ele é lançado tá e o que acontece? até aquele lance não sei se foi implantado do Guerra nas Estrelas é o Guerra nas Estrelas é do satélite né mas esse daqui é o lançamento por terra ou por mar ele vai e intercepta intercepta e acerta e destrói o míssel no ar que é o que a gente vê também em Israel usando isso que é o o Patriot tá que é o sistema de derrubada de mísseis aqueles são mísseis mais claro foguetes mais mais baixos né um míssel interbalístico esse escudo americano é para mísseis balísticos intercontinentais que carregam bombas atômicas caramba e aí a ideia é os Estados Unidos nessas discussões de OTAN Rússia agressiva porque a Rússia invadiu a Georgia lembra anexou a Crimea em 14 interviu na Síria então todo esse movimento russo deixou os países as coisas que a Rússia fala deixam os países do Leste Europeu muito preocupados e a Polônia tem uma dúvida se a OTAN vai defendê-la em caso de uma briga a Alemanha vai mandar soldados a Alemanha vai gastar dinheiro com armas a Alemanha vai gastar dinheiro com guerra e isso é uma preocupação para a Polônia qual o jeito da Polônia garantir essa enfim a sua segurança virou para os Estados Unidos e falou assim olha Estados Unidos instala aqui os mísseis o escudo de mísseis os equipamentos dos escudos de mísseis e os americanos os instalaram isso incomodou demais os russos imagino porque eles falaram já nascentes aqui você já aí os americanos falaram olha isso daqui não é para lidar com seus mísseis é para a gente lidar com o Irã mentira é a gente não vai saber provavelmente não é verdade não são bobos é um jogo de competição volta para o começo do que eu falei no começo é um jogo de competição por que tem que ser de competição porque a natureza humana é assim porque o contexto a escassez os problemas a falta de compreensão do que o outro quer o medo o Tussid já dizia isso que o primeiro historiador da guerra do Peloponneso ele diz que os povos entram em guerras por três razões medo honra e interesses honra não tem nada a ver com ai não é ganância não é honra minha honra foi ferida tomou meu lugar tomou meu espaço ocupou o que era meu e tal interesses pode ser interesses econômicos e medo óbvio medo é o cara está se armando do meu lado o que eu vou fazer eu preciso agir então o que acontece temos vários o escudo está aqui e aí tem tropas né ou tem soldados americanos para cuidar desse escudo fica onde fica aqui ou estão espalhados estão espalhados em vários lugares aqui da Polônia isso incomodou demais a Rússia e a Rússia tem dito então em formas de retalhar isso colocar bombas atômicas na Bielorrússia nesse espaço aqui o que é esse espaço é um território russo um enclave russo do outro lado nossa é Kaliningrad ele está aqui do outro lado isolado e é um acesso mas ele não tem conexão por terra e agora se cogita colocar na América do Sul ele tem dito equipamentos militares técnicos eu vou vou direcioná-los é uma resposta uma das demandas ou das coisas que o Putin tem dito é isso nós queremos uma retirada total das tropas da OTAN próximas do leste europeu os mísseis e o escudo balístico óbvio que os americanos jamais vão aceitar isso por quê? porque isso não vai fazer o Putin parar ao contrário vai facilitar e pavimentar o caminho do que ele quer nações enfraquecidas que só tem uma opção se submeter se entregar a Rússia a Rússia faz o que quer antes que ele decida nos invadir ele não vai invadir a Bielorrússia porque a Bielorrússia já se entregou é o Cazaquistão também e alguns outros agora ele invadiu a Geórgia e agora a Geórgia ficou fraca tá invadindo a Ucrânia qual é o próximo? os outros países todos esses daqui estão preocupados inclusive esses daqui ó isso é interessante também esses dois porque esse daqui já faz parte né da OTAN é esses dois já fazem parte da OTAN Finlândia e Suécia não fazem parte da OTAN Finlândia e Suécia não Finlândia porque os russos nunca deixaram se você entrar na OTAN eu vou te invadir você não vai fazer isso ele não eu só quero então a integração econômica aí se juntou a União Europeia e aí tudo bem aí ele deixou tá mas é é uma estratégia dos finlandeses pequenos passos não vou provocar ele eu vou me integrando eu vou virando parte do outro nossa porque eu tenho que ir aos poucos e Suécia? sou neutro também já foi ocupada já sofreu o problema falou não vou ser neutro agora a Suécia tá com medo e a Finlândia também estão cogitando se juntar aqui ao mundo da OTAN né nossa é muita coisa envolvida é isso Lênin o que que temos aí? quanto tempo a gente já foi bastante teve só um teve só um além a grande a grande maioria das perguntas já foram todas respondidas né? eu imagino que sim a grande aí só o Sérgio Miranda que ele mandou um superchat aqui dizendo parabéns pelo trabalho e atuação como deputado se precisar de um voluntário para a sua campanha é só chamar preciso todos que estiverem afim podem vir falar comigo no Instagram mandar mensagem e aí ele diz assim seu amigo de perrengue no voo da Latam vindo de Miami é o Sérgio Miranda opa sofremos nesse voo nossa caramba e aí Roque é isso? tem uma última notícia que eu vi aqui agora que as regiões separatistas é porque enquanto a gente está falando aqui está rolando está acontecendo um monte de coisa elas acabaram de pedir oficialmente para que a Rússia entre no território para ajudar a combater uma ofensiva uma iminente ofensiva ucraniana ao território peraí qual parte? você está falando de que? daquele xizinho lá esse daqui esses daqui pediram que oficialmente a Rússia venha protegê-los porque a Ucrânia está preparando uma grande ofensiva isso faz parte da narrativa ou é verdade? a gente não sabe se tem ofensiva duvido porque os ucranianos estão mais preocupados em sobreviver nesse momento do que tentar contra-atacar um lugar que eles já não já não tinham espaço já não tinham meios e é mais parte da construção da história toda olha lá ele está vindo pediu nós não podemos abandonar os nossos outros russos um problema da lógica do Putin é que não é porque alguém fala russo que ele não tem direito a ser independente e autônomo porque muita gente na Ucrânia fala russo também porque foi um país que foi ocupado claro então todo mundo fala russo então isso não é um critério para dizer que não existe identidade ucraniana muito ao contrário é uma outra coisa exato é isso então? é isso é isso obrigado demais não dá para a gente falar mais mas vai deixar todo mundo louco é conciso isso aí mesmo e dependendo do que for rolando você vai ter que voltar aqui já fica o convite a gente tem que fazer um para falar do Brasil exatamente a gente está planejando isso já com um tempo vamos fazer nos próximos meses nos preparar para isso obrigado demais obrigado a todos que estão aqui obrigado gente isso recortem aí para espalhar a gente vai fazer alguns cortes específicos porque a gente falou dessa relação rússia e china você deu toda a história da rússia até chegar onde está da alemanha cara tem muita coisa interessante aí força terrestre força marítima então fiquem à vontade de vocês também de fazerem os cortes e espalhar essa informação para todo mundo é isso? é isso vamos torcer para tudo dar certo vamos mas está difícil está difícil até mais Putin valeu gente pega leve eu sei que o Putin está vendo essa live agora está sendo traduzido automaticamente para ele e para o Russo Putin segura a onda aí tá bom? até mais valeu tchau tchau tchau